A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza, meus amigos, bom dia, bom dia, vocês acompanharam aí a execução do Partido Hino de Pernambuco, Campeonato Pernambucano de Futebol 7, começando aqui na Arena em Aldeia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Primeiro jogo do dia na categoria Sub-11 A CIDADE NO BRASIL A realização da Federação Pernambucana de Futebol 7 e nosso presidente Geraldino Organizando mais um ano de competições aqui em Pernambuco. Estamos hoje aqui em Aldeia para trazer as emoções da primeira categoria. Hoje vamos ter categoria Sub-15 e vamos ter também categoria Sub-17. Vamos ver um pouquinho da conversa do professor aqui. O professor vai te compactar, beleza? O professor vai ficar compacto. Manuel, ala esquerda, beleza? Ala esquerda. Vamos lá. Iã, você vai no meio, tá bom? Beleza? Quero você no meio. E Javi, você vai no atalho? Vamos olhar o outro lado ali, a arbitragem já tá apitando, o pessoal já vai... Tendo que ir pro campo... Professor, aqui é o A ou o B? B, né? Lá é A, né? E vamos pro jogo. Aqui com uniformes... Uniformes azuis, o Aldeia B. O Aldeia B com uniformes azuis e o A com uniformes verdes. Uma conversa aqui um pouquinho mais longa com a garotada do Aldeia A. E a arbitragem já tá solicitando os garotos em campo. Vamos acompanhar a partir de agora todas as emoções em nome da Federação Pernambucana de Futebol 7. Abraçando o nosso presidente Geraldino, toda a equipe. O Aldeia B já tá prontinho aqui. Os seis garotos, né? Já estão prontos aqui. Você pode acompanhar na sua Smart TV. Todas as emoções aqui da Federação Pernambucana de Futebol 7. Campeonato Pernambucano Categoria Sub-11. Os três garotos, né? Vão fazer. Os três garotos são proibidos. O país que tá no céu, Santificado e a Clevação, Venha ao nosso governo, Se refere com o seu pai, Assis da terra como o céu, Voltamos cada dia a Deus, Perdoba até o seu cânico, Agir com graça do homem que quer ser pedido, Não deixe de sortes de orçal, Vai para o nome a mim. Vamo lá. Ooooo 1,2,3... Vamos lá, vamos pro jogo Vai começar as emoções da categoria sub-11 A bola é do azul Vamos lá, vai começar o jogo Valeu Felipe Mexe na bola o Aldeia B, começa o jogo As emoções, a bola esticada já lá na frente, a zaga já corta Vamos lá, vamos lá Olha lá o corte pra fora do Ian Bola lançada no comando, olha o cruzamento, entrada da área, o corte feito, volta Outra bola cortada, o chute bate ali no peito do garoto, volta de novo Começa tentando tomar as ações o Aldeia B, já foi puxado Levou vantagem, travada boa Tira a bola pra fora, lateral Lateral, lateral cobrado dentro da área, olha o corte, volta no comando, chute Torce de bola agora do Aldeia A Deixou sair, é bola do azul Deixou a bola sair, mas teve desvio, é bola do Aldeia B É, eles estão sem água Geral, dentro da área, o corte de cabeça, a bola tá viva, cabeçada ali Lá fora, arremesso de meta Tentando sair o Aldeia A, o Aldeia B com mais força nesse início de jogo Lá, limpado essa bola, tentou, vai pra onde Outra finta, tocou de lado, que lindo Outra finta no corredor, vai cruzar essa bola Mais a defesa do goleiro Aí o Aldeia A tentando sair, né Agora a bola foi forte demais 0x0 Só a bola, segue Olha o chute de longe Palma o goleiro e faz a defesa Defesa em dois tempos Mito lance agora do goleiro do Aldeia Daniel Vai dar nova saída ali, arremesso de meta Para o Aldeia A Que ainda não conseguiu passar do meio campo, né Olha lá, Aldeia B recuperou de novo Volta Pega em cima, pega em cima Sai, forte e feito Lateral Lateral cobrado Volta Manoel corta de novo Outro lateral A bola vem pelo meio, passou bonito Chute de longe Pra fora Novo arremesso de meta É a categoria sub-11 No campeonato pernambucano de futebol 7 Tocou pelo meio Vem Olha a bola roubada Dribli bateu pro gol Que lindo Que lindo Que lindo Teve mais dancinha Olha lá Que lindo Abre o placar A equipe do Aldeia B 1 para o Aldeia B 0 para o Aldeia A Merecendo já a equipe do Aldeia B, né Calma 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 pra frente Pra frente Aí Aí o Aldeia A Rua lateral Bola vem no comando Bola travada Segue Puxou bonito Que lindo Saiu da falta Devolvou vantagem Tentou Dribli pelo meio Chega travada ali Muita briga Muita entrega da garotada Vai tentando sair Vai lá brigar até o fim Tá valendo Olha o toque na frente Essa bola vai espirrar O goleiro faz a defesa Faz a defesa Outro lançamento lá no comando Equipe do Aldeia A Tá com extremas Dificuldades Pra chegar ao ataque Aí o arremesso de meta E o Aldeia B Lançamento Na frente Esticado dessa bola Saiu 1 a 0 Para a equipe do Aldeia B Ligação direta Olha lá o corte Mas ele deu pro Rafa Essa bola volta de novo No comando De novo Outra finta Sensacional Tentou o toque na frente E tem falta 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 para a equipe Do Aldeia B O técnico tá gritando Diego Diego na bola Aí o Diego Recebe ali o incentivo Do técnico É pra fazer Vamos ver a cobrança Agora do Diego Será hein Barreira sendo montada Ali tem dois na barreira Três E o Diego Vai pra cobrança Caipirinha no centro Do gol Autorizado Diego Batrave A bola explode No travessão Que linda Cobrança Do Diego Agora tem outra Falta ali Anotada O Diego Mandou lá Na junção Entre a trave Superior E a trave Lateral Tempo solicitado Pela equipe verde Pela equipe Da aldeia Tempo solicitado Vamos ver o que o técnico Vai conversar aqui Com a garotada É o que o técnico É o técnico É o técnico conversando ali com a garotada do aldeia A Por enquanto está perdendo por 1 a 0 E aí o técnico parou para passar as instruções para a garotada Vamos lá Garotada já voltando aí Para o reinício do jogo Tem falta para a equipe do aldeia A Vamos ver essa cobrança Bruno na bola Subiu um pouco de arremesso de meta para o aldeia B Que vence pelo placar de 1 a 0 Bruno pegou um pouco embaixo, vai saindo Olha lá, olha o toque na frente A bola vem esticada, o corte chega Aí o lançamento agora foi para ninguém Jogando mais uma vez, aí o Diego O lançado foi travado ali Lateral Aí começa de novo o aldeia B 1 a 0 Diego lançou na frente, que bola Pode chegar ganhando essa dividida Vai para a travada Está lá o Felipe Felipe saiu cortando tudo Aí o Bruno, deu combate, volta Bola para fora, bola para a lateral Olha lá o Bruno, tentando Manuel, brigou Alta, toque de mão Miguel na bola Vamos ver se o Miguel consegue lançar lá no comando de ataque 1 a 0 para o aldeia B Só tem um garoto na barreira Agora sim Agora sim Aí começa Olha o Diego Miguel passou O Diego prendeu Vai bem Com a bola Socou na frente Forte para a lateral Vamos, vamos, vamos Vamos Lateral cobrado Chegou, olha lá na ginga de corpo Puxou bonito Outro drible Sensacional Clareou Saiu driblando Tem todo o corredor Bola põe para fora Arremesso De meta Para o aldeia A Olha o lançamento na frente Interceptado Tem o B Tentou O chapéu Tocou Na área Corte Feito Lateral Lateral Aqui, olha É o campeonato pernambucano Categoria sub-11 Aqui a pouco tem sub-15 Sub-17 Aqui Vamos para fazer uma live única E a galera que vai chegando Já vai se familiarizando Já vai acompanhando os jogos Chegou Bruno Tocou pelo meio Essa bola vem para o Caio Tentou a finta Rolou bonito Olha a chance do empate Chegou a zaga Bruno Travou tudo Está valendo Olha lá Puxou essa bola Bruno Que lindo Que lindo Que lindo Bruno Na raça Na força Na insistência Para empatar o jogo Que lindo Bruno Saiu na vontade Na raça Na determinação Ganhou na dividida Seguiu em frente E mandou essa bola No fundo Da rede Do chute Cruzado Lindo Opa Aqui de mão Tudo igual Um a um Bruno na bola Bruno Bruno começa Mostrando Muita personalidade Chamando a responsabilidade Chamando o jogo Para si Ele vai para a cobrança O Bruno Está autorizado Partiu Bruno Na perna direita Para fora E o Diego Tenta o lançamento Na frente O corte Volta Essa bola Vai passando Por todo mundo E vai saindo Na lateral Ele joga Pelo meio A bola Vem por cima O Calé Tentou ali Passou um pouquinho Do tempo Da bola Cedeu o lateral Para o Aldeia 1x1 É o primeiro tempo Outro toque De mão A bola É do Aldeia Equipe verde Equipe com a camisa verde Bruno de novo Na bola parada Lançou no ataque Olha lá Tentou o domínio Essa bola volta Olha o contra-ataque Que bola cruzada Que foi um pouquinho Atrás Lateral Aí o Caio Tentou Não teve o domínio Aí o lateral Cobrado Miguel A bola Miguel lança lá Pelo outro lado O chute do Miguel Foi forte demais Só lateral 1x1 É o jogo Primeiro tempo Campeonato Pernambucano Sub-11 Realização da Federação Pernambucana De Futebol 7 Aqui trabalha O Aldeia B Outro Bruno Acabou jogando No seu companheiro Volta lá no comando Foi driblado A bola vem Pascada Sai do gol O goleiro O goleiro Para fazer a defesa O Bruno Lançou na frente Aí o B Tentou Essa bola volta O Bruno Se esforça Para evitar a saída O goleirão bate Olha lá A bola fica perigosa Viva Olha o gol Faz a defesa E ficou no chão Ele se esforçou Para evitar o gol Acabou caindo lá Mais um minuto Mais um minuto Aqui A árbitra Informa E levou ali A pior o goleiro Mas está bem Posse de bola Devolvida Está jogando O Bruno Tentou de cabeça Ele briga Aí Caio Tentou na jogada O Caio Na raça Perdeu Olha a finta bonita Vai sair em velocidade O Aldeia Tentou o chute Foi travado E agora Teve um choque Lá no rosto Do goleiro Falta ali Do camisa 87 Acabou se chocando Ali No rosto Do goleiro E o jogo Está parado Acho que vai Trotar de goleiro Ficou um pouco Tonto lá O goleiro Da equipe Do Aldeia A Vamos torcer Para não ser nada grave Aquele choque De jogo Ele vai saindo Ali Vai tomar uma água E o jogo E o jogo Será reiniciar Bruno na bola De perna direita Ele manda lá No comando A bola foi forte Lateral Lateral Vem na disputa Outra bola Que se perde Na lateral Arbita acrescentou Um minuto Ao acréscimo Do jogo Nesse primeiro tempo Caleb tentou Caio estava aqui Pelo meio pedindo Arremesso De meta A bola saiu perigosamente Essa bola Acabou Final do primeiro tempo Um para o Aldeia B Um para o Aldeia A Termina tudo empatado Nesse primeiro tempo Campeonato Pernambucano De futebol 7 Categoria Sub-11 E a gente acompanhando Já já O segundo tempo A garotada vai passando Vai tomando aquela água E só lembrando Para você que está chegando Aqui no nosso canal Do Youtube Vamos ter ainda Mais dois jogos Mais três jogos Na verdade Vamos ter os jogos Da categoria Sub-15 E jogos Na categoria Sub-17 Todos aqui na Arena de Aldeia Válidos aqui Pelo futebol 7 De campeonato pernambucano Lembrando que a Federação Pernambucana do Futebol 7 Tem a organização Do nosso amigo Presidente Geraldino Comanda a instituição aí Que vem a cada ano Cada vez mais forte Futebol 7 Crescendo em todo o Brasil E em Pernambuco E em Pernambuco Uma ascensão Extraordinária Muitos atletas Desde as categorias De base Já participando Já ingressando Nas competições Oficiais Através da Federação E o nosso Geraldino Grande baluarte aí Que vem a cada dia Lutando Por melhorias Vem fazendo Ao lado dos amigos Com que a modalidade Cresça cada vez mais Especialmente aqui Em Pernambuco No Nordeste A lotada vai saindo Tomando aquela água aqui A gente já vai Já vai Aquele um Dois minutinhos De parada Para a gente voltar Para o segundo tempo Aqui está Bruno Bruno que fez o gol Ali naquela jogada Ali Foi até o fim Foi meu velho Para fazer o gol ali Fala aí um pouquinho Do gol que você fez ali Foi É bom né Fazer gol né Para ajudar o time A gente já estava perdendo Aí No fim do Primeiro tempo Eu consegui fazer Um gol É isso O meu time está bom Vai dedicar o gol para quem? Gol para quem? O gol vai dedicar para quem? Foi para minha mãe Para minha família O meu nome da mãe? Bruno Aí Show de bola Valeu Bruno Parabéns aí Grande Bruno Personalidade Grande promessa aí Do futebol set Do futebol E aí A pancada Assunjador Tudo certinho? Foi só naquele momento ali Aí está certo O goleirão está firme Está pronto Vai voltar Ali o Aldeia B A garotada está conversando Com o treinador Ali vai conversando Com a garotada Tempo de jogo está quanto? O tempo de jogo Cada tempo 15 São 15 minutos Isso mesmo 15 minutos Cada tempo Então a gente já vai começar Agora o segundo tempo O Aldeia B já está por ali O Aldeia A Última conversa aqui Da rapaziada Vamos para os últimos 15 minutos Jogador 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 Está no jogo? Jogador Vamos para os últimos 15 minutos Bola rolando no segundo tempo Bola rolando no segundo tempo Um para o Aldeia A Um para o Aldeia B Aldeia A Tem a posse de bola Lateral Outro lateral O lateral cobrado Lá na frente A bola ia escapando um pouco Tenta ali o corte Bola para fora Só arremesso de meta Bola perigosa Lateral de graça Tentou Lateral Pelo meio Forte do meio Essa bola volta Olha o chute Para o gol Que lindo Que lindo Que golaço Chutaço De canhota Do B no ângulo Essa não deu Para o goleirão O Aldeia B Faz o segundo Roubado Essa bola Diego bateu Defesa Dois Para o Aldeia B Ali agora tem falta Um para o Aldeia A Ali o atleta Está caído Iã na bola Iã na bola Iã na bola Iã na bola Raul Raul Iã na bola Iã Iã na bola Iã na bola Iã na bola Iã vai para a cobrança Goa Raul Goa Raul Olha o lançamento Iã bateu direto Bateu para fora Começo de meta Dois a um Vai vencendo O Aldeia B Iã na bola Iã ali fazendo A troca de passes Vai avançando Iã tentou a marcação Fazer a jogada individual Tentou o cruzamento Escanteio Escanteio Aí o Miguel na bola Iã na bola A devolução Cruzamento Olha a cabeçada Que lindo Que lindo Cabeçada Sem chances Para o goleiro Terceiro Três para o Aldeia B Um para o Aldeia A Que para Pede tempo Tempo solicitado Para o jogo Um reinício Do segundo tempo O avassalador Da equipe Do Aldeia B Que fez Dois gols Aí rapidamente Bom dia Bom dia Cuida aí Igor Três a um Amplia O placador A equipe Do Aldeia B Dois gols Bonitos O segundo Um golaço Terceiro Uma cabeçada Para tirar Ali do goleiro E O Aldeia B Coloca vantagem No placar É o campeonato Pernambucano De futebol Sete Garotada ali Do Aldeia B Agora já vai retornando E vamos ter Nova saída Aqui pela equipe Do Aldeia A Vamos ver aí O Bruno bateu direto Para o gol Essa bola Golaço Golaço Que lindo Que pintura Bruno De novo Que lindo O Bruno Na saída De jogo Ele dá um chutaço Para encobrir O goleiro Esse Bruno Vai longe Tem personalidade De golaço Que lindo Muito bem Outro golaço Do outro lado Para fazer o quarto Uma chuva De gols No segundo tempo Quatro Para o Aldeia B Dois Para o Aldeia A Agora o chute Do Bruno Para fora Meus amigos Jogo Dos belos gols 4 a 2 O Bruno Fez um golaço Me respondeu Do lado de cá O camisa 7 Outro golaço Também 4 a 2 Vamos ver Ela tentou O toque Lá na frente Afasta o perigo Miguel Ele tem a bola Vai fazer Escorregou O Bruno Roubou a bola dele Sai jogando O Bruno Vai brigando Puta Tenta Lateral Está em jogo Está em jogo Miguel tentou Lateral Essa bola Vem na entrada Da área Outro corte Aí o Bruno Mete a cabeça B tentou Não consegue Olha Vem em bloco Lá Roubou essa bola Vai tentar o terceiro Briga para lá Briga para cá Bruno limpou Tentou Corte para o meio Gol contra Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Na insistência Do Bruno O zagueirão Foi portar Aí a bola Acabou indo Para o Próprio Gol Encosta No placar Olha o chute A bola Vem na trave 4x3 4x3 É o jogo Aí o Aldeia A Vem para o jogo Essa bola No corredor Saiu Campeonato Pernambucano Sub-11 Aldeia A Contra Aldeia B Olha lá A bola lançada O corte Tentou Bruno Vai na raça A bola volta Fica o pé de ganha Vem o B Fica com a sobra Tentou pelo meio Ele vai brigar lá com o Bruno A valendo Olha lá A disputa Linda finta Tentou o toque pelo meio Vai chegar Bruno A bola passou dele Escanteio Escanteio Olha lá Bruno Tentou chute Cruzado Davi Ele briga Miguel Entrou o lance Na frente Outra bola Batida Vai no limite O chute Olha lá Quanto já vai bater Essa bola Cruzamento Olha lá Vai tentar Mas a defesa O jogo fica aberto Nessa reta final Miguel Bote pra fora 4x3 no segundo tempo O jogo dos golaços Toque de mão Toque de mão O Bruno Confirma Que pegou na mão dele Miguel na bola Miguel na bola Vamos ver essa cobrança Autorizado Miguel Perna direita Lançou Bruno Corta mais uma Lateral Aí o lateral cobrado José bota pra fora Miguel Tentou Bruno Corta mais uma Afasta o perigo Deixa o menino sair Pra você tá Não pega o colete Na mão dele Aí a dividida A bola sobra aqui no meio Vem o B Bateu de longe Forte feito Ele volta de novo José tentou de novo Essa bola vem por cima Olha lá o Rafael Chegou travando tudo Briga o Rafael Tenta roubar essa bola A bola chutada na frente Bruno Rebate Bola fora pra lateral Ata minuta Importante Aldeia B Vai vencendo Por 4x3 Aí o Miguel Perna direita Ele lança pelo meio Bruno corta Vem o Diego Vai se esforçar Não vai deixar sair Pra ganhar o lateral O Diego Faz a finta Bonito o Diego Na habilidade Toca na frente Olha lá Fez o giro Vai bater essa bola No gol Chega E parte no limite Lateral Miguel Vem pra bola Tentou B de cabeça A bola foi desviada Ainda da equipe Do Aldeia B Tentou o toque Olha lá Bateu Travado De novo Pressão Do Aldeia B Querendo O quinto gol Vai saindo Bola no Bruno Fez a finta Bonita Não levou vantagem ainda Olha lá Matheus tentou O chute pro gol O chute pra fora Bola fora Você que chegou agora É o campeonato Pernambucano Sub-11 Tá tudo aberto ali Aí o José Travou Falta Falta Marcada Ali Falta Perigosa Pra equipe Do Aldeia B Vamos pra falta Ela é perigosa B na bola B na bola Aumento de expectativa O B já fez dois no jogo Se eu não estiver enganado E um golaço Ele vai pra falta B Aqui na barreira Voltou pra ele Em cima da marcação É lateral Mais um lateral cobrado Essa bola tá na área Parou já o juiz A cobrança foi irregular Reversão Na hora da cobrança Do lateral O atleta ali Deu um pulinho Aí Cobrou errado Olha lá A puxada dentro da hora O goleiro A ligação direta Lá Miguel cortou Volta José Tentativa Lá Bola escapando Arremesso De meta Só arremesso Já cobrado Diego Bate pra frente Tentou a finta Bonita Saiu do marcador Chegou a cobertura Vai fazer o golaço Gol Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo É do Aldeia B É o quinto gol Do Aldeia B Pra fazer o quinto Nesse segundo tempo Cinco para o Aldeia B Três para o Aldeia A Bom dia Bom dia Bom dia O banco é lá Daquele colinho pra lá Falta de novo Aldeia B Transando a jogada O corte feito Dá briga Tentou Finta pra lá Finta pra cá Deu a caneta Tentou O Rafael chega Com a corta Aí o B Tenta recuperar É bola pro Aldeia A Rafael na bola Ajeitou Bateu pra frente Aí o Diego Se antecipa O Caio não chega A bola volta O chute pro gol Direto pra fora Mais um Mais um minuto Lançamento na frente Essa bola volta Marcada Travada Tem o jogo ali Contou o cruzamento Pro meio O Rafa B Limpou Fez o giro B Tentou na passagem Pra ninguém Só lateral Tempo solicitado Para o jogo O professor Ali o Aldeia B Também já vem Voltando Segue 5 a 3 Lembrando que é Uma live única Tá pessoal A gente vai Seguir Para os demais Jogos de hoje Na categoria Sub-15 Na categoria Sub-17 É o campeonato Pernambucano De futebol 7 Jogos acontecendo Em várias arenas A gente tá fazendo A cobertura Aqui na arena De aldeia Mas tem lá No CT do Flávio Tem Em várias arenas Acontecendo jogos Os atletas Do aldeia A já estão Em campo Faltando Aldeia B E aí Vai logo Professora Pro jogo Vem de bola Vem de bola Vamos Lá do lateral Uma batida na frente A gente vai chegar A bola rebatida Tá em jogo Linha de fundo Evitou a saída Tentou o toque Voltando Estica essa bola Tentou no comando Outro corte Bola travada Ali pelo Diego Essa bola volta Por cima Parou Parou Já não vale Mais nada Falta Falta para o aldeia Também levando vantagem Estava na cara Do gol por ali Mas o árbitro Resolveu marcar a falta Vamos lá para a cobrança O Felipe É o escolhido Para a bola Autorizado O Felipe Faz a defesa O goleiro Aí Diego Sassarica na frente Do Caio Ainda o Diego Tentou o toque A bola Foi forte Fica na defensiva Aqui do aldeia O Felipe Tentou esticar Essa bola Acabou saindo Vai acabar o jogo Aldeia B Vai conquistando Conquistando Uma grande vitória Por 5 a 3 Acabou Final De jogo 5 para o aldeia B 3 para o aldeia A Parabéns aí a garotada Um grande jogo 8 gols Vem pessoal É um grupo só Vem Todo mundo aqui Os atletas se cumprimentam O Bruno e o B são escolhidos os melhores do jogo Bruno, 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 lá Bruno São os escolhidos os melhores do jogo, o Bruno e o B O Bruno e o B são escolhidos os melhores do jogo Eles hoje competiram para ver quem fazia gol mais bonito hoje Grande jogo, parabéns aí, quanto ao Bruno como ao B Eu falei com o Bruno, agora eu vou falar com o B B, bom dia, e aí? Você fez os gols, vai dedicar para quem em especial hoje? Para a minha prima que está assistindo Ela jogando a base do Náutico É, né? E quem é que veio e está te acompanhando aqui hoje? Meu pai, minha prima e meu avô Manda um recado aí para ele, dedicatória dos gols Vou mandar Quer que eu vá lá? É Vai lá, vamos lá, vamos lá Vamos acompanhar o bebê, vai dedicar os gols Vai dedicar os gols agora Cadê? Vamos ver Vai chegando aqui Vou acompanhar ele, ó Aqui é a Mari, aqui é a Mari Ó, o música que você quer que toque hoje Me liga, que eu vou me tocar para você Olha aí, ó Dedicou um gol Está faltando para dedicar para quem agora? Para mim Já foi, já foi Vai lá, vai lá O pessoal está lá Mas parabéns Obrigado Parabéns, três gols O homem deitou e rolou Hoje, qual foi o mais bonito? Acho que o segundo O segundo, aquele que bateu de canhota ali no ângulo Valeu Vai lá, vai lá, pessoal Grande B Partidaça aí Garotada do Aldeia, né Aldeia A, Aldeia B Campeonato Pernambucano Fazendo bonito aí Agora eles vão ali posar para aquele registro final, né Pós-jogo E nós vamos para a próxima categoria Vamos ter o Sub-15 Vamos ter o Sub-17 Não sai da nossa live A live vai seguir São jogos que a gente vai acompanhar Aqui Em todas as categorias Pelo Campeonato Pernambucano De Futebol 7 O Bruno e o B Foram os escolhidos aí Os melhores do jogo Então a gente vai ficar agora Aguardando a entrada das outras equipes Que vem na sequência para os jogos, né Que a gente vai ter aqui Aqui na Arena Em Aldeia Garotada continua pousando aqui para as fotos E vem ali a categoria Sub-15, né Categoria Sub-15 Eu vou só confirmar qual vai ser o jogo ali Porque a gente tem quatro jogos hoje O primeiro aconteceu Vamos agora Ver qual será o próximo jogo Na sequência com o pessoal A gente vai aguardar agora o próximo jogo Dentro da programação aqui Do Campeonato Pernambucano de Futebol 7 Vamos aguardar aqui Que a gente sabe que é a categoria Sub-15, né E aí, Caio? Foi bom o jogo hoje Caio está aqui, ó Tirando a chuteira Aqui tirando a chuteira o Caio Lembrando que o nosso dia hoje Encerra lá na nossa querida chão de alegria Hoje tem semifinal do campeonato lá da Copa Brajuca de Futsal Um abraço para o nosso amigo vereador Juca de Bajuca Semifinal em chão de alegria Hoje a gente vai estar lá acompanhando Osso Duro e Palmeiras Papa Apostador e Lava Jato Duas semifinais para a gente conhecer os finalistas da Copa Brajuca de Futsal Na realização do amigo vereador Juca de Bajuca Sempre presente, sempre com o povo em chão de alegria Hoje a noite é a partir das oito e meia da noite Se Deus quiser Alô, chão de alegria Estaremos juntos, hein Vamos passar ainda por Itapisuma Campeonato aberto Arena de Botafogo As emoções de Aldax e América Na sequência tem Red Bull E Independente hoje à tarde Arena de Botafogo Campeonato aberto De Itapisuma O maior campeonato de várzea do estado de Pernambuco Mais de 40 mil reais em prêmios Um abraço especial ao nosso amigo prefeito Zé de Manteca Em Itapisuma É o nosso diretor de esportes Diretor Sérgio Gomes e equipe E está aqui aguardando Posicionado para o próximo jogo Que deve ser na categoria sub-15 Que a gente vai acompanhar Pé Soccer, né? É contra o HS Obrigado Pronto, é isso mesmo Pé Soccer Que vai enfrentar o HSLD Categoria sub-15 Já estamos aqui posicionados O PSO Que já está ali posicionado Está faltando A rapaziada do HSLD Vamos mudar o emblema do jogo aqui, né? Também Para você que está aí chegando Todas as emoções Eu falei para vocês É uma live única, né? A gente vai Acompanhar todos os jogos aqui Em nome da Federação Pernambucana de Futebol 7 Abraçando o nosso presidente Geraldino E equipe E a rapaziada do PSO Que já está pronta ali, ó Na entrada aqui em campo Está vindo ali, pessoal Olha lá No detalhe Pessoal do HSLD Está vindo ali O sub-15 E o nosso presidente O Geraldino Está chegando aqui já Que é para fazer a execução aí, né? Momento de entrada E dos hinos Vamos lá Vamos para o detalhe A entrada dos atletas em campo 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 Aqui a rapaziada do HS Aldeia, do outro lado o Pé Soccer, que vem entrando aqui. E vamos para o segundo jogo de hoje. Vamos ouvir o hino de Pernambuco, o parque aí, o hino de Pernambuco. E vamos ouvir o hino de Pernambuco. E vamos ouvir o hino de Pernambuco. Música Aí parte do hino de Pernambuco, vamos aos cumprimentos aqui dos atletas. Categoria sub-15, HS Aldeia e Pé Soccer em campo. Campeonato Pernambucano de Futebol 7. Aí cumprimento aos árbitros do jogo. Realização da Federação Pernambucana de Futebol 7, na organização do nosso amigo presidente Geraldino e equipe. Vamos ver, o capitão do HS já está por aqui. Capitão do Pé Soccer também chegando. Olha lá, professor. Aqui é aquele momento do registro com os capitães. Esperar os capitães por dentro, não? Vamos lá. Registro feito, vamos lá. Vamos observar aqui um pouquinho o começo. Registro feito, vamos lá. O quadro. Bola, você. Esse lado ou esse? Esse lado aqui mesmo? Bom jogo. Vamos ver se é melhor. Decidido quem sai com a bola, quem escolheu o lado. A bola vai sair com a equipe do Pé Soccer. E o HS escolheu sair aqui, a nossa esquerda, da nossa área de transmissão. Você está vendo aqui o aquecimento aí das equipes. Pé Soccer aquecendo. O HS também. É categoria sub-15. E o HS é o D. O primeiro jogo, o jogaço, né? Jogaço aí. 5 a 3. HS. D. Vencendo o HSA na categoria sub-11. Aqui já reunido. O HS. Você sempre lembrando, né? O HS é o D aqui com padrão branco. Dá para a gente diferenciar dos próximos jogos também. E o Pé Soccer aqui com o seu padrão tradicional. Padrão azul. Com meiões brancos. Professor, qual o tempo de jogo? 20 e 20, né? Obrigado. Bom, vamos ter dois tempos de 20. A categoria sub-15. Aqui a oração. Aquele grito de guerra tradicional. Muito peculiar em todas as competições, né? As equipes fazem a oração. Tem aquele grito de guerra. Vamos chegar aqui agora ao lado do Pé Soccer para a gente ver. Um, dois, três, peço aqui. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como o céu. O bom nosso calendário é hoje. Perdoe a nossa ofensa. Assim como nós perdemos o meu ministro. Não deixe a incertação. Mais, mais, mais. Amém. 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 Um, dois, três, peço aqui. Bora. Aí. O Pé Soccer faz a sua oração também. E vamos para o jogo. Vamos para todas as emoções na categoria sub-15. Jogo promete, hein? Muitas emoções agora na categoria sub-15 do Campeonato Pernambucano de Futebol 7. O Pé Soccer sai com a bola. Professor, substituição. Aí mexendo a bola ali, o Camisa 11, o Alain. Professor, professor. A pita ao árbitro, a bola está rolando no primeiro tempo, galera. Pé Soccer e HS Aldeia. Vamos aí acompanhando os primeiros movimentos aqui. Alain tentou a jogada ali. Só bola de suarco. Agora tem toque ali de mão. É falta para o HS Aldeia. Vamos ver a cobrança. Autorizada a cobrança. O levantamento. A bola vem por baixo. O goleiro pegou em dois tempos. Mais a defesa. O goleirão Lucas. Olha a volta. O Alain não tem o domínio. Essa bola vem no comando. O HS tem a bola. Tentou o passe no comando. Por baixo. O capitão Luan faz o corte. Olha a tabelinha bonita. O chuc para fora. Arremesso de meta. O goleiro Lucas vai fazer a reposição pelo lado do Pé Soccer. Aí o Lucas. Aberta a contagem. Lucas faz a ligação direta. Tem que estar lá no comando. Olha lá para fora. O Manuel fez a cobrança. Vem brigar por essa bola ali. O João é outro lateral. O João mesmo vai cobrar. Volta, começa atrás o Pé Soccer. A bola vem na fogueira. Perigo, hein? Aze roubava essa bola. Equipe do HS. Aí o João. Tentou. A bola volta. Nada. Joga, joga. João. Fez a abertura bonita aqui. Olha a tabela. Tentou. Foi forte demais o passe. do Samuel. Para a sorte do HS, hein? Era 3 contra 2. Olha o passe errado. João. Estou fraquinho. 0 a 0 o primeiro tempo. Olha lá a tabela bonita pelo meio. Pode chegar. O Pedro ganhou ainda o lateral ou escanteio? Deu escanteio. Deu lateral lá o juiz. A jogada do Pedro. Ganhou o lateral. Lateral. Bola na área. O toque para fora. Que perigo. Quase o gol do HSLD. Aí o lançamento no comando. Foi forte a bola do Lucas. Olha lá, João. A bola veio perigosa ali no meio. Roubou o bonito. O Pedro travou. Tudo aqui atrás. O Luan. O Luan chegou travando tudo. Lateral cobrado. Vem. Corte feito é outro lateral. Atirando tudo ali atrás o Luan. Vamos ver. Mais um lateral dentro da área. Essa bola o toque não pegou em cheio. Pelo pescoço ali. É nosso, é nosso, é nosso. Vai na segunda. Boa tarde. Vai atrás. Lateral. Na jogada aqui o... O Samuel. Vai lá. Vai, Luan. A cobrança do lateral. Tentou na frente. Outro corte. Outro lateral. Jogo pegado nesse início. Tentou dentro da área. O corte de cabeça. Vai sair na equipe do HS. Tentou. Bonito o Pedro. Demorou. Aí fez o giro. Dois em cima. Ele girou. Terceiro. Passou também. Já sofreu falta. Levou vantagem. Agora o juiz marcou. Agora o juiz marcou. Falta pro HS. Pode pintar o primeiro gol do jogo. É o primeiro tempo 0x0. Olha a falta cobrada. Direto pra fora. Muito embaixo. Subiu demais essa bola. Só arremesso de meta. Aí o Lucas. Lucas Gabriel. Ele sai jogando aqui. O Samuel devolve pra ele. Olha pro ataque. Tenta fazer o lançamento. Foi travado. A recuperação. O Vitor tentou chegar. Ganhou esse canteio. Valeu a insistência agora do Vitor. Olha a cobrança dentro da área. Vai brigar. Lão de cabeça. Salva Pedro. Não, não foi o Pedro que salvou. Foi o Camisa 3. Salvou o que seria o gol do PS OK. O goleiro saiu. Não achou nada. Ele em cima da linha salvou. Outra bola. Passou de novo nas costas. O Vitor chegou na cobertura lá. O suficiente pra atrapalhar. E a bola o Gabriel. Mas o Gabriel vai fazer a devolução. Olha o São Pedro. Manda pra fora. Aí o João pra cobrança. Tentou no comando de ataque. Vai brigar por essa bola. O Pedro de novo. O gigante. O Vitor não consegue. Agora ele fica com a sobra. Luan. Pro João. Puxou. Na canhotinha. Tem o Samuel. Ele domina. Vai bater pro gol. Passa a esquerda. Passa pra fora. Que perigo. Jogo bastante disputado. Chances para os dois lados. Zero a zero. Juiz mandou seguir. Mandou seguir. Gabriel deixou o chute pra frente. O bagueiro deixou passar. Arremesso de meta pro HS. Pra você que chegou agora. Bom dia. Primeiro tempo. Zero a zero. Categoria sub-15. Campeonato Pernambucano. Futebol 7. Olha a bola travada. Vai espirrar aqui. Vem do Samuel. Bola ia passando dele. Na bola roubou. Tentou. Perde e ganha. Olha lá. Alain roubou. Bonito. Vai o João. Tentou o giro. Só arremesso de meta. Tenta na frente. Olha lá. Dominou pra bater. Essa bola limpou. Pra lá. Pra cá. Bateu. Que lindo. Que lindo. Que lindo. É do HS Aldeia. Na raça. Na insistência. A bola passada ali por trás da zaga. Aberto o placar, hein. Um para o HS Aldeia. Zero. Fala o pé só, querem. Escanteio. Olha lá. O João de cabeça. Afasta de novo o perigo. Essa bola aérea tá um tormento na zaga ali do HS Aldeia, hein. De novo. Outra cobrança. Então o João fez o giro. Nada. O Guiz mandou seguir. Olha a ligação direta. Tem que o Samuel. Domina. Tentou adiantar. Ele ganha na dividida. Tentou o toque pelo meio. Volta ali, João. A sobra. É do HS. Olha o toque. Vai limpar da marcação. Tentou. Aí faz o corte. Vem brigar. Ornar sobra o Vitor. Tá valendo tudo isso aí. Toca ali o Lucas pelo meio. Briga pra lá. Briga pra cá. Tentou. Vem o HS de novo. E o chute pra fora. Um perde e ganha. Incrível. Aí Vitor. Toca de cabeça. A bola vai pra fora. Ei, Galego. Galego. Ei. Alana, boa. Vai jogando o HS. Ô, o Samuel é bonito. Vai bater de longe. Vamos, o goleiro. Volta pra escanteio. Volta pra escanteio. O Alana vai saindo para a entrada do camisa 9. O Guilherme. O Messi e Guilherme, né? Olha o toque pro gol. Passa na frente o toque do Luan. Quase o empate, hein? Primeiro tempo, mais zero. Gente, a nova saída do HS. O desvio de cabeça. Essa bola escapa lá pra mão do goleiro. Lucas, Gabriel. Gabriel. Vou chamar de Gabriel porque tem outro Lucas. Olha lá. Tentou. A bola vai sobrando lá. O goleiro faz a proteção. Já parou o juiz. Já tem. Chuta pra lá. Chuta pra cá. E a falta tá marcada. Só confirmando o 9 que entrou. É o Messi e Guilherme. Tá na súmula aqui dele. Vem. O João rouba essa bola. Tentou aqui. Finta bonita, João. Espirou bonito. O Samuel deu tapa na frente. Hã? Karate Kid. O juiz disse que não foi nada, viu? O juiz mandou seguir. Diz que não foi nada isso aí, não. Rapaz. Eu vi daqui um Karate Kid. O juiz não viu, não. Não vou mentir, mas... Segue o jogo. Olha lá. Levantou lá o Samuel. Camisa 7. Rapaz. Hã? Vamos pro jogo. Bora, bora, bora. Organiza, organiza. 1x0. Segue vencendo o HS Aldeia. E volta o lançamento lá no comando de novo. Faz a defesa o Gabriel. Ele procura a melhor opção. Ele sai jogando lá pelo lado. O Lucas tentou na frente pro Vitor. O Vitor foi. Mas a bola acabou saindo do domínio dele. E o HS já vai pro ataque. Luan, faz o corte. Essa bola volta. Olha o Messi e Guilherme. Ele limpou. Bonito. Tocou no Samuel. Vai bater. Corte feito. Lateral. E Luan, vem pra... Pra cobrança do lateral dentro da área. Essa bola passa. Bateu na trave. Não vale. Só arremesso de meta. Desperto. Olha o goleiro. Deixou a bola passar. Jogando o HS. O lançamento. O chute direto pro gol. Na mão do Gabriel. Ele trabalha. Luan, tentou pelo meio. Antecipação. Olha a bola roubada. Então chega pra cortar. Aí, garoto. HS no ataque. Vai, vai, vai. Vitor, bota pra fora. Bora. Aí o capitão vai cobrar. Ela chega. No comando. Segue o jogo, hein? Vem na frente. Pedro, bate com tudo. Pra fora. Não chega. Lateral cobrado dentro da área. O toque voltando. O goleiro faz a defesa. É o campeonato pernambucano de futebol. Sete, categoria. Sub-15 no ataque. Sai de soco, Gabriel. Tá viva essa bola. Chega pra cobrar. Tentou. O Messi. A bola chega. O goleiro bate. Direto pra fora. Bola lançada. Chegou o João. Tentou o domínio. Ele faz o giro. Trabalhou curtinho. Essa bola volta atrás. De novo. O Messi vem buscar. Luan. Faz o drible. Faz a abertura lá. Olha lá. O Lucas bateu em cima da marcação. Viu? Que lindo. Um para o HS. Um para a equipe. Do pé. Só que Luan mandou lá no ângulo. Ela pegou ali na tela, né? Ela volta lá no comando de novo. Espalhada. Briga lá. O Samuel ganhou. Aí o Messi. Afasta do jeito que deu. Bota pra fora. Tempo solicitado pela equipe do HS Aldeia. O HS Aldeia para o jogo. E chama a garotada lá, a rapaziada, pra conversar. É o campeonato pernambucano de futebol 7. Vamos ver o que a rapaziada do HS vai conversar aqui. Vamos ver, né? O técnico pediu tempo. Vamos lá. Caralho. Outro jogo, uma coisa que sai correndo, ela tá ligado pra cá, hein? Caralho, eu preciso só pensar em você. Principalmente uma porra da marcação, caralho. A bola tá ali, sozinho, sozinho, porra, com a bola de dois, porra. A bola não é minha. Joga o povo. Vai pra cima da escada com força, velho. Vocês tem tudo força. Tão treinando, todo mundo tá fumurando. Vamos lá, velho. O chute tá se matando sozinho lá na fruta, três, dois. Aí é ruim, porra. Calma. Bota a bola vindo aqui, ó. Na ala. Pesta que isso. Bota a bola vindo aqui na ala. Aí, o pedido do técnico, né? Pra rapaziada do HS, né? Cobrando ali mais vontade, mais determinação. O HSLD, que abriu o placar por 1x0. E o PSHOKER empatou, né? O PSHOKER. Próxima pedida é de tempo. Se a gente der tempo, a gente chega no PSHOKER, né? Mais dois de acréscimo, né, professor? Dois de acréscimo. Dois de acréscimo. Obrigado. Bom, vamos ter mais dois minutos de acréscimo. Vai saindo aqui pro jogo o HSLD. Olha lá, travada pelo Messi. Vai jogar alto. Opa! Aí, tirou o pé. De apoio do local, reversão. Chega o Luan. O autor do golaço de empate. Vem, João. Vem buscar. Saiu. Lateral agora. E para o HS. Essa aldeia buscando o segundo gol. Lançamento na frente. Essa bola passa lá. Lombra do João. Vem buscar. Lança na frente. Pro Messi. Tentou. Aí, jogo, disse o juiz. Segue o jogo. Bola pro HS. A frente do João tentou. Essa bola vai escapando. Luan, bota pra fora. Bota pra fora. Vamos ter ainda mais dois jogos hoje. Deixa eu ver esse ataque. O toque de cabeça vai sobrar essa bola. Que lindo. Que lindo. É do HS. Aldeia. Pra fazer o segundo. Tonho na habilidade. Camisa 17. Foi lá só pra tirar do goleiro. Dois para o HS. Aldeia. Um para o PS. Só, quer. Olha lá. Rota a bola roubada. Vou em cima, Luan. Lateral pro HS. Aldeia. Bola cobrada. Vem na área. Tá viva. Arbou a bicicleta. Parou o jogo perigoso ali. Pegou o ar. Pegou o jogo perigoso ali. Aí, o goleiro Gabriel vai bater pra frente. Dois a um. Vai vencer no HS. Aldeia. Lançamento. A bola foi direto pra fora. O que é, pessoal? Teve ali um desencontro. Desentendimento ali dos atletas. O juiz não viu. Segue o jogo. Olha o toque do Messi. Ele impôs da marcação. O Messi tocou na frente. Vai bater cruzado. O goleiro salva. Aí, jogando o pé. Aí, o lançamento. Perdão. Jogando o HS. Lançamento. O Gabriel. Aí, o Pedro tentou. Espirrou lá o taco. É bola pro PS Soccer que quer o empate. Vem, João. Fez o corta-lui. Essa bola passa. Acabou. Final do primeiro tempo. Dois para o HS Aldeia. Um para a equipe do PS Soccer. Vamos aproveitar pra atualizar esse placar aqui. É o placar do primeiro tempo, né? Do campeonato pernambucano. De futebol 7. Categoria sub-15. Bom dia pra todo mundo que tá na nossa live aí. Bom dia ao Giovani. Ao Adri. A Vitória. Todo mundo, né? Aquele abraço. O nosso bom dia. Vamos chegar agora aqui no lado do PS Soccer. Pra ouvir o que a rapaziada tá conversando, né? Vamos ouvir. O nosso bom dia. Começou? . . . . . . Bom, faseada aqui não tá acordando com o tempo do jogo A foto foi um jogo quento, um jogo pegado . . . . E é isso O jogo está parado no intervalo Repito Para você que chegou agora 2 para o HS Aldeia 1 para o PS Soccer O pessoal do HS agora está sentado ali No chão E a comissão técnica da equipe do PS Soccer Está questionando o tempo do primeiro tempo Para eles Não chegou A ter 20 minutos corridos E a arbitragem ali O Luan viu o capitão Luan conversar com o árbitro E ele falou que o árbitro Deu 20 minutos corridos Olha lá Está argumentando com o árbitro Justamente sobre o tempo do jogo O que foi a questão professor? O que foi a questão professor? Foi o tempo que não foi cronometrado corretamente Foi marcado na saída dele No mesmo momento A minutagem é 20 minutos Aí está 18 17,53 E ele deu 2 minutos e acréscimo Correto Seria 22 minutos Seria 22 No caso Finalizou antes Com os dois chegaria a 20 Correto E o que pensar agora para o segundo tempo Para a sua equipe buscar o empate e a virada? A gente conversou com a equipe ali Vai voltar mais focada Para poder mostrar o trabalho que a gente vem trabalhando durante a semana Valeu Obrigado aí Boa sorte É isso Primeiro tempo pegado aí O HS sai na vantagem Sai na vantagem O que fazer agora para manter essa vantagem aí no segundo tempo? O que fazer? Só controlar o jogo agora, né? A gente está com a vantagem Beleza? Continuar na mesma pegada Orientar os meninos E controlar o jogo É o que tem a fazer agora no segundo tempo E procurar fazer o terceiro gol para matar a partida Show de bola Valeu Valeu, obrigado É isso As propostas estão definidas, né? O HS quer fazer o terceiro Para matar o jogo E o PSOA vai tentar agora virar Vai tentar empatar para virar É o campeonato pernambucano de futebol 7 Vocês estão vendo a categoria sub-15 É o segundo jogo de hoje Vamos ter mais dois jogos ainda Vamos ter outros dois jogos Que você acompanha na nossa live É uma live única Para os quatro jogos de hoje Então não sai daí Você vai acompanhar Pode assistir a gente aí na Smart TV em casa No tablet, no notebook Ou no celular mesmo, né? Vamos lá Vamos para o segundo tempo Vamos para mais 20 minutos de emoções Entre HS Aldeia E PS Soccer Agora o HS vai sair com a bola no segundo tempo Compartilha a nossa live aí Deixa o like Deixa o joinha para ajudar a nossa transmissão Compartilha para a galera chegar e assistir aqui no que lindo Olha a bola roubada aqui Vem o PSOA que tentou O João Ainda bem que eu assisti Matrix Lateral Lateral cobrado Volta no comando Não deu agora para o João O Lucas agora não conseguiu evitar E o Pedro vai para a cobrança Faz o levantamento Corte feito O Luan Gigante Luan Cortando tudo na zaga lá do PS Soccer São equipes tradicionais Do foot set Um trabalho muito bonito Muito bem feito Pelas comissões técnicas Ao longo do ano De volta Vem o HS Olha a bola esticada Aí o Samuel Bota a força Tentou A bola escapou Para lá Para cá Afasta Está lá no bate Rebate Ah vive essa bola Sai jogando pelo meio Tentou O Messi A bola passou dele Lateral Aí Luan João se apresenta Messi foi empurrado Foi empurrado Acabou dando certo Olha lá Matou no peito Vai chutar Furou João bateu Para fora Para fora Perdeu O PSOA Que era o gol de empate Aclara essa chance Agora o PSOA Que é para empatar Eu sorto o HS Aldeia Vem lá no desvio Volta no comando Vai brigar Já parou o juiz Toque de mão Toque de mão Vai dentro A lançamento na frente O goleiro faz a defesa Bola sai no comando Vem trabalhando O HS Aldeia Olha o corte para o meio Estica a perna Para voltar O Messi ajuda Vem o João Ele faz o giro Tentou o toque Na frente A bola forte Escapa na lateral O jogo é nervoso O jogo é disputado Ninguém quer perder Aí o lateral cobrado Essa bola vem pelo meio Passou bonito Olha lá O toque de cabeça Que lindo Que lindo Que lindo É do HS Aldeia Para fazer o terceiro Três para a equipe Do HS Aldeia Um para o PSO Que é no lateral Cobrado Acabou se aproveitando Para ampliar o placar O HS Aldeia Aí tentou ali A bola escapada Deixou aqui para fora Aí Lucas 3x1 é o jogo Aí a bola começa aqui atrás Luan Tocou na frente Não alcançou ali O Davi Lateral não tem pressa A equipe do HS O Messi E o Pedro Dentro da cobrança A bola passa Vem no comando Olha lá o Messi Para cima da marcação Sobrou no João Vai bater Limpou bonito Que lindo Salva o Pedro Esticou o pé O chute ali Mete a cabeça o zagueiro Essa bola volta lá O chute Chutou toco O Davi chutou um toco E o juiz viu Falta marcada E é boa oportunidade Agora para o PSO Vamos ver quem vai nessa bola Tem uma conferência ali Está o Luan Está o Camisa 4 Lucas Eu acho que é ele Está ele Está o Samuel Autorizada A cobrança Bateu A jogada que é isso Ninguém Essa jogada não foi ensaiada Perderam a falta Lançamento O Messi tocou de cabeça Arremesso de meta O goleirão não tem pressa O HS vence por 3x1 Opa a bola tocou na tela Tocou na tela Tocou na tela Lateral não tentou na frente O corte para fora Já já o Danilo vai estar em campo Olha o toque Do Samuel Bola para fora Vai entrar também O Thiago César No jogo E o HS Começa jogando O Lajão tentou A bola batida Direto para fora 3x1 3x1 No segundo tempo Aí o PSO Quer se lançar O ataque Teve desvio Essa bola O goleiro evita a saída Outra ligação direta Por trás do Luan O goleiro saiu Faz a defesa O Lucas O Lucas Gabriel O Lucas Gabriel faz a defesa Vamos lá para o escanteio O HS em busca do quarto gol A bola por cima O toque de cabeça Tem falta Já tem falta Já tem falta ali Já não vale mais nada É falta a favor do PSO Mas desde o início do jogo Essa bola aérea É uma dor de cabeça Na zaga do PSO Algo que precisa ser trabalhado Ele trabalha Tocou bonito Na frente O Messi vem buscar Vem na dividida Vem o Samuel Linha de fundo Vinta bonita Bateu em cima Da marcação É escanteio É escanteio a bola Escanteio Está marcando a arbitragem Olha a bola na primeira Trave Não pegou Luan Vai sair jogando O goleirão Tenta ligar O Danilo faz o corte Essa bola volta de novo Para o HS Vem na dividida Levou vantagem Que lindo Abertura pelo lado direito Parou Prendeu Tentou O toque O corte por baixo Volta indo O chute em cima Do companheiro Bola volta no Pedro Ele faz a finta Perdeu Vai tentar ligar O contra-ataque Brigou Samuel Foi puxado Puxado É falta Puxado Aqui o árbitro Marcou É falta Para a equipe Do PSO Jogo quente No segundo tempo Vamos lá Para a cobrança Da falta Aí eu não vou perdoar Se eu pedi Não Chega Chega Vamos lá Para a cobrança O João vai na bola Perna canhota Rolou de lado Olha o Juan Bateu o rasteiro Essa bola fica viva Tira a marcação Briga de novo o Juan Tenta pegar Sobra Vai sair o HS Olha lá o corte Pelo meio Bateu em cima No Danilo No Danilo Na bola Volta Na bola Na bola Disse o juiz Só bola Aí o lateral Aberta a contragem Pedro Cobrou na alha Olha o toque de cabeça A bola fica viva Sai João Faz a finta bonita Na habilidade Ele inverteu Bonito lá Pelo outro lado O toque no meio Era para o Messi O corte foi feito Lateral Está entrando Camisa 6 O Robson Volta Outro corte Lateral Lateral A bola Vem Tira de novo A zaga Juan Dentro do toque Na frente Bola está dentro Da área Pegou na tela Disse o árbitro Lateral O Alan Volta para o jogo Camisa 11 Vai Volta de novo A bola foi tocada É Evita a saída Ele tenta Briga Danilo Trava tudo Lá atrás Vai tentando Opa O Galego Chegou mais forte Lá agora Vai levar Amarelo Quinta falta Quinta falta Estourado O limite De faltas Da equipe Do HS Aldeia A próxima É churalt Vamos lá Para a cobrança Goleirão Gabriel Vai para a bola Parte direto Essa bola Vem Forte feito Lateral Aí Luan Chegou Vem dentro Da área Olha a antecipação Outro lateral Bola vem Chega Tira a marcação Pressão Pressão do Pessoca Querendo o segundo gol Aí o João Tentou Vem No domínio A devolução Limpou Bonito Que lindo Tentou No corredor Alan Escanteio Chegou travando Tudo É escanteio Pessoca tem pressa Olha lá A bola Vem fechada O goleiro Faz a defesa Vai jogando Ali curtinho A bola Vem Vem prensada Ali Favoreceu Tiago Com o corte Olha o toque na frente Recupera a equipe do Pessoca Vem o Luan Adiantou demais Briga pra lá Briga pra cá Tá valendo tudo aquilo ali O Danilo Escola de cabeça Volta pro Tiago Ele toca de novo Aí Miguel Chegou Vem o Danilo Bate pra frente Alan Ele domina Trabalha a bola o Alan Faz o giro Tiago Toca passes bonito O Pessoca Vem o lance O Jute de Luan Passa sobre a meta Bonito O chute do Luan Ele que foi o autor do gol Da equipe do Pessoca Sai Pedro Sai Pedro Sai Pedro Sai Pedro Aí Pedro Marcação chega junto Entrou o toque Saiu Lateral Lateral Vai pintar cartão amarelo Pro técnico da equipe do Pessoca Aí o Danilo Faz a cobrança Lá no comando Vem o Alan Puxou pra lá Pra cá Escapou a bola Só lateral Bola passou Vem no comando Tiago protege Segue ali Recupera A bola Já é essa Olha lá o toque Vem recuperar Essa bola O Thiago tocou Falta Falta E cartão amarelo E é Shurout Shurout Pra equipe do Pessoca A chance De diminuir Vamos ver quem vai Pra essa cobrança Lembrando que você não precisa Sair da live Ao término desse jogo Vamos ter mais dois jogos ainda É live única Pra você acompanhar Toda a rodada do campeonato Pernambucano Nas categorias Sub-11 Sub-15 Sub-17 João na bola Ele pode diminuir O placar Ele pode diminuir Apito do árbitro Apitou Lá vai João Caracara João vai fazer Cavadinha Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo O Pedro agora Prendeu a bola Prendeu a bola E dá comigo Não tá mais E todo mundo fica com a bola Faz graça É a velha catimba Tem que ter no futebol Que lindo Que lindo Cavadinha Sensacional Do João Viu bem Encosta no placar A equipe Do PSO Que agora vai em busca Do gol de empate Danilo Lançou lá pelo outro lado O corte feito Essa bola volta Lateral Vai com tudo O PSO Saiu de soco O goleiro Saiu mal Essa bola ficou Viva Tira a marcação Aí chegou O goleiro Protegeu Lateral Lateral O Luan Ficou no chão E o juiz Parou o jogo Parou o jogo Agora sim Jogo reiniciado Jogo quente Alta de novo Vai bater no gol O goleiro Faz a defesa Vai tentar ligar O PSO Tem ninguém Sai Luan Thiago Vai pra cima Tocou pro Alain Linha de fundo Alain Chutou mal Remesso de meta Pro HS Aldeia É muita rivalidade Em campo Ligação direta De novo Luan faz o corte Aí o Tonho Tentou mal João Tentou a finta A bola ficou presa O Tonho recuperou Tocou no Galego Saiu com a bola e tudo Cada minuto é importante 3 a 2 Vem ser a equipe Do HS Aldeia A bola chega no comando O Alain Tocou pro Thiago Ele tenta limpar Da marcação É posse de bola Pro HS Aldeia Sai, sai Vai 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 Pedro Chegou Toque de cabeça Volta de novo Detalhe Que os atletas Do HS Aldeia Estão cobrando O lateral Alguns laterais De forma realmente Equivocada O árbitro Não estava Se ligando Você tem que Cobrar o lateral O tronco Tem que estar Olha lá O goleiro vai sair Para fazer a defesa Os pés Principalmente Tem que estar virados Para a frente do campo E aí o atleta Pode envergar o tronco Para qualquer um dos lados E aí Os atletas Estão batendo Na rapidez Eu já vi também O atleta Do Do PS Só que é também Na rapidez Bater E aí Olha O juiz agora Foi lá e falou Falou para o Pedro Você tem que bater Virado para a frente Do campo Toque de cabeça Para fora Tempo solicitado Para o HS Aldeia O HS Agora para o tempo Para o jogo Tempo solicitado Aquele minutinho Que para Aqui O pessoal Está conversando Aqui O pessoal Do PS Soccer É a reta Final do jogo 3x2 Vai vencendo A equipe Do HS Aldeia Outro lado Aqui também A conversa Com o pessoal Do HS Aldeia E você vai se ligando Aqui no Quilino TV Aproveita agora Essa paradinha Deixa o like aí Não custa nada É só um clique Clica aí no joinha Para ajudar A nossa transmissão Compartilha aí Para rapaziada Assistir os jogos Aqui do campeonato Pernambucano De futebol 7 Aproveita agora Essa parada Para dar essa moral E fortalecer A transmissão Aqui da gente O HS já está voltando Ali O técnico chama De novo É muita rivalidade Envolvida A gente está percebendo No próprio jogo O jogo está quente É um jogo Que ninguém quer perder Repito Que duas grandes equipes Trabalho sensacional Das comissões técnicas Preparando Essa molecada aí Que logo logo Vai estar figurando Nas competições nacionais Do futebol 7 A gente tem que Realmente parabenizar O trabalho Das comissões técnicas Que Só fazem o esporte Crescer O futebol 7 Cresce a cada dia Aqui trabalha O chute de longe A bola para fora Não quer mais jogo O HS aldeia Que é o final do jogo É só que atenta ainda Aí o Luan Ele levanta a cabeça Chute travado Mais atrás Mais atrás Lateral cobrado Vem o Thiago Essa bola passou Vai chegar no Alain Só corpo Tranco normal Disse o juiz Arremesso de meta Federação pernambucana De futebol 7 Presidida pelo nosso amigo Geraldino Olha o chute Mascado do galego Para fora Repito O HS não quer mais jogo O HS quer o final do jogo Aí o Danilo Trou bem o Danilo Trou para dar aquela segurança Ali atrás Aí João Tentou o toque na frente Vem o Alain Bola escapou Lateral Então chega para a cobrança Vem a devolução Volta para ele Vai João Jogada individual Rolou bonito Para o Luan Caiu na canhota Que não é a boa Tentou o passe Ali o galego cortou Mais dois Mais dois de acréscimo Bola na entrada Da área Toque de cabeça Mais um corte É outro lateral Vai João Joga curtinho Ali de novo O Ramos dentou O chapéu Que lindo Chute cruzado Salva com o pé O goleiro Voltou o Danilo Dá um capo O goleiro Bota para fora Eu dizia Que o Danilo Entrou muito bem No jogo Agora ele acerta Um chute ali Obrigando o goleiro Fazer uma grande defesa Ainda se chocou Com a trave Mas está bem Está tudo bem Ali com ele Graças a Deus A gente preza sempre Pela integridade física Dos garotos Vamos para o jogo Que essa reta final Promete Já estamos nos acréscimos Três a dois O PSO Que quer um empate Danilo está pedindo A bola Danilo está pedindo Lateral O João Passou dele Essa bola Pode pegar O contra-ataque A bola chegou lá No Galego Vai bater o Galego Foi na bola O João Forte feito Tentou o toque Na frente Lateral Aí o Thiago O João De novo Ele levanta a cabeça Faz tentar o lançamento A bola chega aqui Robson Bola batida Para fora Lateral João de novo Procura com quem jogar Jogou com Luan Limpou bonito O João Tentou no corredor Olha lá Vai pintar o toque No meio Tira Corte feito Alta de novo Aí o Thiago Esticou Buscou O Alan Perdeu Outro chute O HS Está se livrando Da bola O HS Não quer mais jogo Aí o Danilo Levanta a cabeça Pede alguém Lança na frente Bate Na marcação De novo o Danilo Joga ali curto Outro corte Que é o final do jogo O banco do HS Ainda tenta O pé Só que o Thiago Vai para cima Thiago balançou Sassaricou Tentou o toque lá Olha o Herbert Pode bater no gol Em cima da marcação Bola volta para ele No corredor Segunda trava E não tinha ninguém Tira Galego Acabou Final de jogo Três para o HS Aldeia Dois para o PS Soccer Que jogo na categoria Sub-15 Meus amigos Vitória gigante Do HS Aldeia Três a dois Um jogo Sensacional E muitas emoções Parabéns As duas equipes Um grande jogo Mais uma vez Hoje a gente está com sorte Só está pegando Jogão aqui Jogaço Primeiro jogo Cinco a três No sub-11 Agora Três a dois Agora o cumprimento aqui Isso é o parque Mais bonita A disputa Só dentro do campo Os atletas agora Vão se cumprimentando Aí Que é o mais importante É o fair play O jogo limpo Jogo jogado aí É o bonito Foot set é isso Formando os novos cidadãos Cidadãos aí Para o futuro Dentro de campo O HS foi vitorioso Três a dois Tem aqui no meu bolso E já já Vamos ter mais um jogo Agora o pessoal ali Vai pousando Para a foto O que a gente vai ter Vou ver agora Se vai ser outro Sub-15 Ou Se vai ser Na categoria Sub-17 O que a gente vai ter Para você que está chegando agora É o campeonato Pernambucano De futebol 7 Acabamos de acompanhar O jogo na categoria Sub-15 A vitória do HS Aldeia Em cima do PSO Que era para o 3 a 2 Geraldino Agora é sub-15 de novo Sub-17 Sub-17 Tem caneleiro e meião Aqui não é de ninguém Dos seus atletas É não né Novo Vamos acompanhar Agora vamos ter Sub-17 Tem galera Agora é categoria Sub-17 Agora é categoria Deixa eu só ver Quem são as equipes Que vão vir para campo Campeonato Pernambucano No futebol 7 Para você que chegou agora Tivemos Logo cedo A categoria Sub-11 Está logo no início Da nossa live As emoções De Aldeia A Enfrentando a Aldeia B A Aldeia B Venceu por 5 a 3 No Sub-11 E agora Sub-15 Tivemos a vitória Do HS Aldeia Para cima do PSO Que é por 3 a 2 Vamos ter agora Sub-17 Tudo em uma live única Para você acompanhar E assistir Acompanhar as emoções Obrigado Obrigado Ali o HSLD, a rapaziada ali está aquecendo O sub-17 do HSLD Vamos chegar lá mais perto Para a gente acompanhar, né HSLD e PSOK No sub-17 HS sub-17 aquecendo E do lado de cá, o pessoal do PSOK é sub-17 também Professor Ah, a lista é do outro jogo Do sub-15 Mas se quiser colocar para esse agora, eu agradeço Pronto É o jogo que a gente vai acompanhar HSLD e PSOK Só que agora é na categoria sub-17 Os atletas estão fazendo o aquecimento Que é normal Aqui a gente vai limpar o placar, né Que é o que importa Porque o jogo será o mesmo Só muda a categoria E vamos para as emoções De PSOK, RIHS, ALDEIA Agora Categoria sub-17 Vamos lá pegar a entrada do pessoal Mais uma vez Campeonato Pernambucano de Futebol 7 É esse que vai estar vendido no Brasileiro Metade é minha É o presidente aqui É o nosso presidente Geraldino Que preside aqui a Federação Pernambucana de Futebol 7 Nosso Geraldino Vai ser vendido no Brasileiro em julho Agora lá em Maceió E o PSOK fez um contrato comigo Metade do dinheiro é meu Que lindo Desse jeito todo mundo quer, é ou não é? Vamos lá A entrada da garotada aí Da rapaziada em campo Com os árbitros do jogo Bora, bora Faz a fia Bora pessoal, bora O sol aperta O sol esquenta Vai ver eles Categoria sub-17 HS Aldeia A nossa esquerda PSOK A nossa direita Eles vêm para a festa O palco da festa aqui no campo A nossa esquerda Rápida Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, agora a parte do hino de Pernambuco, agora o cumprimento dos atletas aqui. A zeada do HS Soccer vindo cumprimentar aqui, o HS Aldeia vindo cumprimentar o PS Soccer. E agora o PS Soccer cumprimentando aqui a arbitragem do jogo. Capitão, Capitão. Agora vamos agora para o cara e coroa, quem sai com a bola, quem escolhe o lado. Bom jogo, vença a melhor equipe. Vamos para o jogo, rapaziada. Agora é sub-17. Prepare a sua torcida aí, vamos compartilhar a nossa live. Já vamos voltando aqui para o nosso local onde a gente fica aqui para transmitir. O sol está mais forte agora. Aqui a rapaziada do HS Aldeia, né? Agora é o sub-17. Bom dia para todo mundo que está chegando na nossa live. Do lado de cá o PS Soccer. Né? Pronto. É... Vinte? Vinte e cinco. Pronto, obrigado. Vinte e cinco minutos agora, tá? Dois tempos de vinte e cinco minutos. Categoria sub-17. Vocês estão vendo aqui o PS Soccer. A garotada aí, a rapaziada. Naquela última rodinha ali, na conversa. No vamos, todo mundo se cobrando. E a nossa direita, o pessoal do HS Aldeia também. Naquele último bate-papo aí. Arbitragem já solicitando a presença dos atletas em campo. E em nome da Federação Pernambucana de Futebol 7, presidida pelo nosso amigo Geraldino. Vamos para o jogo. Categoria sub-17, nosso terceiro jogo de hoje. O PS Soccer já está em campo, já está prontinho aí. E a rapaziada do HS Aldeia está demorando um pouco. Quanto mais essa rapaziada demora, o sol esquenta mais ainda. E vamos ter outro jogo ainda, sub-17. É bom que vocês vão assistindo para vocês conhecendo as regras do Futebol 7. E muita gente pensa que é igual ao futsal, mas não é. As regras são um pouco diferentes. Desde a cobrança de um lateral, ao posicionamento, em campo. Vocês estão vendo que isso é um campo com dimensões oficiais. São seis atletas. Apita! Nossa árbitra aqui do jogo. Esqueci de perguntar o nome dela. Começa! As emoções de PS Soccer e HS Aldeia. Categoria sub-17, HS Aldeia e PS Soccer. Vamos lá. Vamos acompanhar aí os detalhes. A rapaziada que está no jogo. Vira o lateral, Mali. Já é Saldeia, vai para o ataque. O lateral cobrado. Toque de cabeça, defesa. Gabriel, olha lá. Bola desviada. Vem brigar. Tentou, brigou por essa bola. Está valendo. Vem, vem, vem. Já sai, viu? Lateral. Aí, aí, aí. Aqui, olha. Aí. Vai aí. Vai, vai. Lateral cobrada, devolução. Começa tudo aqui atrás com o goleiro Gabriel. Goleiro mesmo. Sai trabalhando, trocando passes, o PS Soccer. Marcação, uma perda do HS tentando roubar. Olha o toque, a bola foi esticada. Lateral. Lateral cedido. HS bota pressão ali. E o pé começa de novo aqui atrás, o PS Soccer. Aí o Luquinha. Tentou o toque pelo meio. Vamos lá. Lateral. Olha a bola colocada. O goleiro faz a defesa. Vocês acabaram de ouvir aqui a árbitra do jogo falar. Que não tem isso de um atleta estar amarrando o cadarço para os outros esperarem. Só se espera do sub-13 para baixo. Do sub-13 para cima, não tem isso. Bola em jogo. Quem quiser amarrar o cadarço, amarra. Mas está valendo. Opa. Falta lá. Falta para a equipe do PS Soccer. Então, do sub-13 para baixo, aí se tiver alguém amarrando o cadarço, o jogo é paralisado. Mas do sub-13 para cima. Professor, eu estou amarrando aqui. Não. Segue o jogo. É a regra do jogo no Fute 7. O Gabriel vai bater para frente essa bola. Bateu direto na área. Ligação direta. Olha a rica. Antecipação do Luquinha. Chegou rebatendo de primeira. Outra bola. Ligação. Chegou de novo o Luquinha na marcação. É duro o Luquinha. Olha lá. Emporou bonito. Bateu. Gabriel. Põe a defesa. A sobra ainda do HS. Tentou no comando. Perdeu a bola. Contra-ataque armado. Olha lá. Finta. Que lindo. O drible. Tentou. Passe de lado. A bola foi cortada. Falta. Falta. O Luquinha chegou no estilo Luquinha, né? Para não perder a viagem. Falta anotada. O jogo começa a quinta e zero a zero. O mesário não está vendo a sinalização do árbitro lá. Agora viu. Falta para o HS. Aí o Mikael na bola. Autorizada a cobrança na canhotinha. Rolou de lado. Olha lá. Vai bater de primeiro. O desvio. Para esse canteiro. Essa é um do HS. O lateral dentro da área. Cabeçada. Pegou o Luquinha. Sozinho. Estava lá o camisa 11 para a cabeça. E a não aproveitou. Recupera de novo o HS. Vem com essa bola dominada. Arriscou aqui pelo lado esquerdo. Saiu. Levou vantagem. Cruzamento. Foi forte demais. Professor. Ele estava acabando o pé. Ela continuou o jogo. Não. Trabalha o pé. Só que vem. Marcação. É dura. Acabou dando certo. Essa bola lá pelo lado esquerdo. Vai fintando. Vai gingando. O João tentou. Escantei. Olha o chute. Olha o chute de primeira para fora. Começa. Aí o ano. Tentou. Bola passou no meio. Outra bola rebatida. Acabou dando certo. Vai fazer o giro. A bola, hein? A bola. Bonita. Olha lá. Tentou o passe de letra. O Heitor. Foi brincar. O Heitor perdeu essa bola. Olha lá o toque. Vai fazer o gol. Que lindo. Aí prendeu. Demorou. Perdeu. Feitou. Perdeu. Fez a graça. Mas se recuperou depois, hein? Olha a Luquinha procurando. Essa bola está viva. Segue o jogo. Vem. Vem. Olha o Totózinho. Pode até bater no gol. Em cima da marcação. Vem. Sozinho. Puxou. Vai bater. Pegou o goleiro. Sentiu o atleta do HS. Acabou saindo. Feitou, né? Olha a batida. Deu certo ali. Puxou. Que lindo. Outro drible sensacional. Luquinha. Driblou para lá. Driblou para cá. Acabou perdendo o tempo. Da bola. Jogo começa como era de se esperar. Pegado. Acabou na frente. Volta de novo ali a marcação. Bola para fora. Vamos ver agora o lateral. Lateral. Vem na segunda trave. Toque de cabeça. Já tem empurrão. Já tem falta. Já não vale mais nada. Aí o pé só quer trocar passas. Louquinha. Vem com ela. Jogou. Jogou curto. Marcação. Uma perda. Pura elevação. Chega no ataque. Olha o gol. Que lindo. Que lindo. Uma chapuletada cruzada. Sem chances para o goleiro Gabriel. Camisa 9. O capitão. Abriu o placar. Um para o HS Aldeia. Zero para o PSO. Lóquer. Ela vem saindo perigosa ali pelo meio. Aí o lateral cobrado. O HS abre o placar e vai para cima. Perde a bola. Vem no comando. O Vitor tentou fazer a falta. Lateral. Aí Cauã. Tentou por cima. A marcação chegou. Olha lá o toque. Na bola. Só bola. Disse a juíza. Seguiu. O jogo está valendo. Tentou o toque. O Cauã tinha caído. E estava seguindo tudo ali. Tentou o toque. Ali o corte. O desvio. Sobrou no Louquinha. Volta. Recuperou o HS. Vai bater. Pegou. Gabriel. Lateral. Ela vem pelo meio. Ótimo na bola. Chegou. Olha a chance do segundo. HS. Cada cara bateu. Gabriel. Salva. Salvou o que seria o segundo. 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 Aí outro lateral cobrado. Olha lá essa bola. Estão errando o tempo de bola. Incrível. Falta. Outra falta. Falta para a equipe do PSóquer. Vamos ver esse levantamento direto para o gol. Direto para fora. Só arremesso de meta. Lançamento no comando. Mais uma vez. Essa bola passou. Gabriel soltou. Lateral. Calma. Aí está bom. Chega lá o giro. Linha de fundo. Só arremesso de meta. Ligação direta mais uma vez. A bola chega aberta lá pelo lado esquerdo. Volta. Tentou o giro bonito. O carrinho por baixo. Posse de bola para o PSóquer. Olha lá o toque para fora. Finalizando um pouco mal aqui para o PSóquer. Ligação direta mais uma vez. Foi o Luquinha. Foi dois nessa bola. Vamos lá para a cobrança. Bola na área. O toque de cabeça mais uma vez. Arremesso de meta. Ligação direta. A bola vem no comando. Lateral, hein? Volta de novo. Olha o giro pelo meio. Bonito. Puxou. Que lindo. A bola escapou um pouco. Contra dois. Na briga. Olha o goleiro dizendo. Bora quebrar ele. O corte. Só a bola. Disse a juíza. Lateral. Eu assisti Matrix. Ainda bem. Falta de novo. Tenta lá no comando. A bola volta. Se perde. Agora teve jogo perigoso ali. Outra falta. Já é a quarta falta da equipe do HSOD. Vem. Aí já cobrado. Pé só quer ter pressa. A bola esticada na frente. Volta no comando. O galego deu combate ali. Lateral. Foi na bola. Disse o juiz. A contagem já foi aberta. Ela chega lá no comando. Tá valendo. Lateral. Pé só quer querendo empate. O HS se defende bem. Outro lateral. Volta no tranco legal. Dominou. Tentou o toque na frente. Corta a camada. Vai tentar ligar. Vem o HS. Vem saindo. Bola lançada na frente de novo. Vai bater para o gol. Que lindo. É do HS. HS aldeia. É o segundo. Chute cruzado. Mais uma vez. Sem chances para o goleiro Gabriel. Dois para o HS aldeia. Zero para o Pé Sóquer. Calma. Fica com a sobra. Trabalha pelo meio. A bola ajeitada. Perdeu a bola. O Vitor contra-ataque armado. Vai chegar. Trouxe no corredor. Bateu cruzado. Calma. Espana para fora. Vamos ver essa bola. Vai tentar sair. Nada. Só a bola. Perdeu a passada. Voou a caneleira. Está em jogo. Chute em cima da marcação de novo. Olha lá o chute. Pesaça do goleiro para botar para escanteio com o pé depois. Está ligado o goleiro do HS aldeia. Outra bola forte. E ele faz a defesa. Vai tentar ligar lá. Olha o toque de cabeça para o meio. Está em jogo. Vem. Volta de novo no comando. Limpou o Bonito. Saiu da falta. Vai bater travado no Luquinha. Chega no comando. A bola pererecando. Voltou para o goleiro Lucas. Aí o Lucas Gabriel sem opção de jogo. Tenta fazer a ligação pelo meio. Está valendo, hein? Aí escapou a bola. Lateral. Lateral para o PSO, quero. Aqui vence pelo placar de 2x0. Lateral para o... Olha o desvio. Aliás, perdão. Quem vence por 2x0 é o HS aldeia. O PSO que vinha para o ataque. Olha aí. Ligação direta na frente. Passou do Luquinha, passou também. Arremesso de meta. Luquinha, sai jogando. Volta ali pelo meio. 2x0. HS aldeia. Vai tentar a ligação pelo meio. Outro corte. Outro lateral. Olha lá. Vamos ver essa chegada. Toque a tabelinha. Vai sair. Cala, 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 perdeu. Chutou por cima. Pegou muito embaixo agora. E perdeu a boa oportunidade a equipe do PSO, quero. Vai, Mikael. Lateral não escanteio. Olha a cabeçada. Essa bola passa. Ninguém chega. Está valendo tudo ali, hein? Falta. E é a quinta, hein? Quinta falta. Vamos lá. Falta para o pé só, quero. Olha a bola batida. Chegou no comando. Prendeu. Vai tentar o giro. Vai passando na entrada ali. Pediram toque. Voltou essa bola por baixo. Olha o gol. Passa. Falta de novo. Essa bola vem na dividida. Está valendo. Vai sair o HS no contra-ataque. Vai para onde? Puxou o goleiro. Que lindo! Que lindo! É do HS Aldeia. Que golaço. Que pintura. Para fazer o terceiro no primeiro tempo. Três para o HS Aldeia. Zero para o PSO. Olha. Não toma conhecimento no primeiro tempo a equipe do HS Aldeia. Do PSO. Olha lá. Vai pintar. Está muito aquém. Vamos ver essa chegada agora. Vai bater. Que lindo! Que lindo! Que lindo! É do PSO. Que é só quer. Faz o primeiro PSO, quer. Três para o HS Aldeia. Ih, caiu. Fez o gol e caiu. Três para o HS Aldeia. Um para o PSO, quer. O Misa 11 fez o gol. E sentiu alguma coisa ali. Paralisado o jogo nessa reta final do primeiro tempo. Que lindo, cara. O terceiro gol do HS Aldeia. O terceiro gol do HS Aldeia. Realmente. O comentário aqui do... Que está claro aqui. Não estou dentro para ver. Mas humilhou. Realmente, né? Uma puxada seca. E o... Tirou do goleiro e... Na verdade, eu narrei o gol já vendo a jogada. O que seria, né? Três para o HS Aldeia. Um para o PSO, quer. Lembrar para a galera que a gente não tem a escalação do pessoal, né? E às vezes a gente... Não fala o nome de um ou de outro. Porque a gente está sem a escalação das duas equipes. A gente pega aqui no decorrer do jogo, né? Um atleta chama o outro. O técnico chama o seu atleta. E a gente já memoriza aquele atleta. Vamos lá. Vai dar nova saída a equipe do HS Aldeia. Autorizado aí o início do jogo. Reta final do primeiro tempo. São 25 minutos. Olha o lançamento lá dentro da área. Na mão do Lucas Gabriel. Aí, Renan. Domina, Renan. Balança. Lateral. Aí a bola é do HS. A protesto ali da torcida. Lateral. HS querendo o toque de cabeça. A bola para fora. Levou a pior ali o camisa 5. Chegou a tocar ali na cabeça. Ele está sentindo alguma coisa. É sempre perigoso, né? Esse choque. Toca cabeça com cabeça. Mas parece que o atleta está bem. Levantou. Graças a Deus. Vamos para o jogo. Vem, Luquinha. Trabalhando essa bola. Adianta. Aí volta para o goleiro. Gabriel, trabalha. O Renan já pede na frente. Vem que faltou do segundo gol, né? Aí o pé só. Vai com a bola dominada. Volta de novo. Gabriel. O pé só que é tentando construir a jogada. Ligação. Calma. Corta aqui atrás. Falta. Está em jogo. Ela bateu no Renan. Mas o último toque foi do atleta do HS. Ele de novo com a bola do Renan. Opa. Mandou seguir, viu? O juiz mandou seguir. Agora parou. O choque ali dos dois atletas. Paralisado o jogo. Ele não deu a falta. Ele não deu a falta. Deixa eu botar com os equipos. Ele vai tomar um café depois. Está saindo ali o Renan carregado. Está sentindo ali o Renan. Na dividida ele acabou levando a pior. Vamos torcer que não seja grave, né? Ele se recuperar. Jogo será reiniciado. A árbitra do jogo vai devolver a posse de bola aqui para a equipe do HS Aldeia. É o primeiro tempo, rapaziada. Valendo o jogo. Valendo o jogo. Vai o Caon. Vai bater essa bola. Vem por baixo. O Gabriel soltou. Perdeu o rebote. Para a sorte do PSO, cara. E vem trabalhando a bola aqui na sua defensiva. Muita marcação do HS Aldeia. Olha a bola trabalhada pelo meio. Volta lá na dividida. Não bate e rebata. O Cauã tira. Olha o chute em cima de novo na marcação. Vai clarear para bater. Travado de novo. Lateral. Vem pelo meio. Vem buscando o jogo. Trouxe na canhotinha. Para lá. Para cá. Girou. Voltou no Luquinha. Aí volta pelo meio para bater em cima da marcação. Lateral. Bola para o HS Aldeia. Fez o giro. Procurou com quem jogar. Aí o Gabriel vai tentar o lançamento na frente. Arremesso de meta. Bola lançada no comando de ataque. Essa bola passou. Corte para a lateral. É o campeonato pernambucano de futebol 7. Categoria sub-17. Primeiro tempo. Por enquanto, 3x1. Vai vencendo o HS Aldeia nesse primeiro tempo. Só que ainda tenta. Aí o Luquinha. Ele começa lá com o goleiro. Ele vem. Vem trazendo. Vem avançando. Tentou pelo meio. A marcação uma aperta. Vai trocando o passo. E o PSOCA tentando achar um espaço. Fechado o HS Aldeia. Balança perdeu. Olha lá. 3x2. Calma. Vai bater. Bateu. Olha o rebote. Vai tentar. Que lindo. Que lindo. É do HS Aldeia o quarto. Na roubada de bola ali. O chute. O Lucas Gabriel fez uma grande defesa no rebote. Aí não deu, né? É o quarto. Quatro para o HS Aldeia. Um para o PSOCA. Chegou. Volta essa bola no comando. Está viva. Manda de novo. Está em jogo. Está em jogo. Lateral. Começa de novo. O HS quer mais. Olha. Estou aqui voltando. Vem. Briga. Puxa pelo meio. Tentou. A finta. Olha lá o B. Asa e rouba. César voltou para o jogo. Olha o Luquinha. Trabalhou ali pelo meio. Esticado essa bola. Está valendo. B. Ficou com a cepa. Olha a caneta do B. Faça isso com o rapaz não, B. O rapaz tem família. Faça isso não, B. Na trave. Dois minutos a mais, tá? Dois. A bola explodiu no travessão. Quase o PSOCA. Sobrou de novo para o B. Lucas Gabriel. Paz da defesa. Quase o quinto gol. O B perdeu o gol. Chega lá no comando o PSOCA. Ganhou outro escanteio. Outro escanteio. Bola vem na segunda trave. O toque de cabeça está viva. Vai bater. Arremesso de meta para o HS Aldeia. Aperal. Gol toque. Tenta recuperar. Sai todo. Vai. Deixadinha. Vem no comando. Vem trabalhando o PSOCA. Bola aberta. Pode ser o último lance desse primeiro tempo, hein? Bola travada. Alta de novo. Olha o B. Quase rouba do Riquelma. Alta de novo. A bola trabalhada. Tem caneleira voando no meio de campo. É a versão. Gira o chute para o gol. Chute para fora. Aí sai jogando o HS. 4x1 no primeiro tempo. Falta. Vamos ver a cobrança da falta. Perfeito. Olha a batida. Vem por baixo. Desvio para fora. Só arremesso de meta. Escanter. Ela pegou no 5. Escanter. Ela pegou no 5. Eu vi que eu vi. Pegou no 5. Disse a árbitra do jogo. É escanteio para o HS Aldeia. Olha lá. Vem o toque de cabeça para fora. Aí de novo o P.E. Olha lá o giro bonito. Pode até bater em cima da marcação. Acabou. Final do primeiro tempo. 4 para o HS Aldeia. 1 para o PS Soccer. Categoria sub-17. do campeonato pernambucano de futebol 7. É o terceiro jogo de hoje. Daqui a pouco a gente vai ter ainda o último jogo. também na categoria sub-17. Campeonato pernambucano de futebol 7. É uma realização da Federação Pernambucana de Futebol 7. Que é presidida pelo nosso amigo companheiro Geraldino. Temperatura fortíssima aí. Nesse momento. As equipes bastante cansadas, né? Todo mundo se hidratando o máximo que pode. E no primeiro tempo o placar é um pouco elástico também, né? O HS Aldeia. Aplicando um 4 a 1. E a gente precisa ver como é que vai voltar para o segundo tempo. Tanto o PS Soccer como o próprio HS Aldeia, né? Para mais 25 minutos. O PS Soccer como o PS Soccer como o PS Soccer. A gente precisa ver como é que vai voltar para o Pessoal vai tomando aqui uma água O pessoal do PSOL que é conversando aqui E o pessoal do HS Fugindo do sol também aqui no cantinho Como eu falei, repito O sol bastante forte Obrigando aí os atletas a Buscar o máximo de hidratação possível Nesse intervalo E aí E aí E aí E aí E aí Agora temos a mudança do lado O pessoal do PSOL Já se dirigindo Para o outro lado Eles mudam o lado no intervalo do jogo E o HSOD também vai vir aqui para o lado esquerdo Para poder fazer aí a troca dos lados Para o segundo tempo Os atletas já voltando para o Reinício do jogo no segundo tempo Mais 25 minutos Na categoria sub-17 Árbitro já observando o seu cronômetro E o jogo será reiniciado no segundo tempo A pita árbitra começa o jogo no segundo tempo Vamos para todas as emoções de HS, Aldeia e PS Soccer no segundo tempo Mais 25 minutos É o campeonato pernambucano de futebol 7 Categoria sub-17 Chega no comando Vamos ver o pé Tentou pedir o falta O juiz mandou seguir B Nada nele Apera Vai para a cobrança Tentou pelo meio Foi agarrado ou falta? Falta de ataque Já cobrada rapidinho Vem o pé Tentou por elevação na área O corte do Riquelmo Falta Bateu direto Teve desvio Sobrou Bom bem Que lindo Que lindo Na canhotinha Ele bateu cruzado Para fazer o quinto 5 Para o HS Aldeia 1 Para o PS Soccer A jogada aqui contou com a sorte O Calão bateu a falta A bola prendeu lá nas pernas do B E ele não perdoou Fazendo o quinto gol É o César Tentou Bonito Que lindo Passou Com categoria Tentou pelo meio Aí o Riquelmo cortou dele Aí Riquelmo Avança Riquelmo Tentou parcelar de letra Que lindo Vai fazer o golaço Para tudo Que lindo Que lindo É do HS Aldeia Mais um Uma pintura Um drible de letra Sensacional Final E a finalização Para tirar do goleiro Foi o sexto Seis para a equipe Do HS Aldeia Um para o PS Soccer Olha o lançamento A bola forte demais Agora foi direto Para fora Trabalha o PS Soccer Tentando sair Roubado essa bola Vai bater para o gol Faz a defesa O goleiro Não é mais o Lucas Gabriel Agora é outro goleiro Complicado né O PS Soccer Buscar agora A motivaçãozinha aí Para tentar chegar O segundo gol Olha aí Perdeu a bola de novo O B vai sair do jogo E agora tem falta E vai pintar Cartão amarelo Aí vai saindo mais uma vez A equipe do PS Soccer Trabalhando bola A bola na frente O Calão chega cortando tudo Mais uma vez De novo Olha lá Tabelinha Vai fazer o segundo E bateu Perdeu Falei que o PS Soccer Tem que melhorar Essa pontaria Aí Dani Valendo tudo aí De novo De novo Tentou o toque na frente Nada Juiz mandou seguir Outro lançamento De novo Vai chegar puxando Essa bola O chute para fora 6x1 6x1 Outra bola cortada Escanteio bola Escanteio bola Olha lá Olha lá Vai em jogo Olha lá Botou pressão Falta Olha mais uma vez O Luan Deu as costas Com a bola Vai sair O Riquelme Foi desarmado Esticou Olha lá Vem no giro Protegeu Trouxe para lá Para cá Chama Epa Chapelou Papelou Apelou E levou amarelo Que lindo Não posso com o rapaz não O rapaz tem família Vai ficar dando um chapéu Banho desse no rapaz Tudo bem que o calor está grande O banho ajuda Mas Aqui não pode Acabou levando amarelo Ali o jogador do PS Soccer E o do HSOD Está no chão Jogo parado Segundo tempo Daqui a pouco Terminamos o último jogo Agora pela manhã Também na categoria Sub-17 Você acompanha Na nossa live única Que a live Vai seguir Para o último jogo Vamos ver quem vai cobrar Bola cruzada Ali o goleiro faz grande defesa Sai jogando aqui com o César Ele vem com a bola dominada Vai para cima Dá um tapa pelo meio Balança Para lá Para cá Tentou cruzar o passo Volta É o pé chegando Vai Luan para bater Tentou dentro da área E agora E agora Na trave Perdeu o gol Ele O goleiro E a glória Ele bateu na trave HSOD Não tem nada a ver com isso Vai saindo do jogo Lateral A finta de corpo ali A sobra A sobra Ainda é Do Pé Soca Dentro da área O Cauã Tocou para trás Olha o chute Defesa Que lindo Que lindo Que lindo É do Pé Soca Diminui O João diminui Faz o segundo Seis para o HS Aldeia Dois para o Pé Soca O goleiro ainda Tocou na bola Mas ela beijou A trave Entrou Seis a dois Outro lançamento O goleiro sai De soco Com César Sobra Lateral Aí João No meio de dois Ainda o João Aí Luan Renan Renan Tentou a finta De novo Renan É habilidoso Vira tudo lá Falta Falta Teve um enrosco Ali Vamos ver O que o juiz Vai dar Seis a dois É o jogo O árbitro Está autorizando Ali a entrada Do pessoal Do Pé Soca Amarelo Para o jogador Do Pé Soca E vamos para a cobrança Da falta Vamos para a cobrança Da falta O HS Aldeia Tem a chance Agora de fazer O sétimo Riquelme na bola Não Não é o Riquelme Aquele ali é quem? Micael 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 na bola Autorizado Micael Golelis Palma Que lindo Que lindo Que lindo É do HS Aldeia Mais um Para fazer o sétimo Sete para o HS Aldeia Dois para o Pé Só Que outra bomba Para fora Abraçando todo mundo Que está na nossa live Nessa manhã de sábado Direto de Aldeia Campeonato Pernambucano De Futebol Sete Já tivemos Categoria Sub-11 Tivemos Categoria Sub-15 Agora estamos Na Sub-17 Olha lá O João fazendo bonito Jogado Desvio Que lindo Que lindo Que lindo João É o terceiro Do Pé Só que é Na habilidade De quem sabe João diminui Mais uma vez Sete Para o HS Aldeia Três Para o Pé Só Lembrando que a nossa live Vai seguir A gente Olha o B com a bola A gente ainda vai ter Mais um jogo Hoje É nosso Vamos ter mais um jogo Ainda Na categoria Sub-17 Após esse E você vai acompanhar Junto com a gente Na realização Da Federação Pernambucana De Futebol Sete Que tem a organização A presidência Do nosso amigo Geraldino Vai chegando O HS tentou Toque pelo meio Olha o chute Desvio Pegou o goleiro Rebote Que lindo Que lindo Que lindo É mais um É do HS Aldeia É o oitavo Oito para o HS Aldeia Três para o Pé Só Oito a três Pé só Acabar Desanimando Sempre Faz um gol Leva outro Faz um gol Leva outro Olha esse chute Do meio Da rua Para fora Aí começa Mais uma vez HS HS Aldeia Trabalhando Pelo meio Tô tentou Toque na frente A bola vem Esticada Opa O juiz O juiz O juiz Disse que não foi Nada O juiz Disse que não foi Nada Só lateral Só lateral Mais um lateral É só que é tentando Vamos ver agora Se giro Carga ali em cima Roubada na bola Disse o árbitro Vem o HS saindo Tentou o toque no comando Para o B Vamos pegar a bola Vem descendo Clareou Para bater Em cima Da marcação Vai B Vai B Tô está de lado Aí o B Fez a finta Tem o Heitor Bateu Pegou Botou para escanteio Escanteio Para a equipe Do HS Heitor cobrou Acabou dando de graça Essa bola Recuperou Chute travado Trabalha o pé É só É o segundo tempo É só que é trabalhando Vem no Trocou o passo Aí Renan Tenta a finta Levou no corredor Cruzamento Olha lá Tira Um chute Reti para fora Segue oito a três Vai trabalhando O lançamento Na frente A bola passou do B Só no corpo Disse a arbitragem E é só que é Segue trabalhando Nessa reta final Segue o jogo E não marca qualquer Faltinha não Olha lá o B Não conseguiu o domínio Melhor para o Pé Sóquer Tentou o B Aí o Renan Tocou no meio Para receber na frente O Renan Ele é habilidoso O Renan O João pede Aí o Renan Balança Para lá Para cá Tentou O Heitor foi O corte para fora Chegou o João Pentou de primeira O B Pega a sobra Vai tentar Ligar o contra-ataque O B Ele vem Vem trazendo Pedalou Tentou a finta O B Inverteu A bola Vem um pouco atrás E o chute Foi para fora Tempo solicitado Pela equipe Do HS O HS Aldeia Para o jogo Pede tempo O Ligar o contra-ataque Eu estou acompanhando Porra Ele pegou E pegou Essa bola Vem pra um Vem na frente Vem pra cima Vem tá Vem para cima Vem Dá a bola Pra mim Vem Vem Eu tive Vem Vem Bater Agora Pestas de sol Rapaziada Agora Tentei Para voltar Para a macarta É Isso mesmo Ó Ó Só foi de um É Não Os Cicam Tá Boa Porra A bola Caminhando Pela Esse O O jogo será reiniciado Após agora a parada técnica A bola está lá com o goleiro da equipe do PSO Que vai repor a bola em jogo É o segundo tempo Bola tocada na frente Na antecipação, outro corte Mais um lateral cobrado O PSO vai tentando Chegar ao quarto gol A marcação é forte Puxou bonito, que lindo Vai bater para o gol em cima da marcação Ela sobra ainda para o PSO Tentou a tabelinha no comando Olha lá, devolveu Roubaram a bola do B Aí o B, que lindo Baila em cima do marcador O Heitor deu tapa na frente Pode pintar o nono gol Cruzamento Forte feito Vai em jogo Aí João Tentou a finta O Heitor cortou por baixo Botou, olha o B Tentou a finta B sensacional Bateu, espalma o goleiro Tem caneleira ali no meio Bola em jogo Tem o PSO Lá para fora O Renan Toque de mão Toque de mão E vai pintar amarelo Colocou a mão na bola Cartão amarelo Quarta falta Quatro faltas para cada lado A equipe do PSO Agora tem a chance nos pés Do Renan Para diminuir Já tem o jogo do novo milênio Que é o último jogo de hoje E o Renan Autorizada a cobrança Partiu Renan na bola Bateu em cima Da marcação Da barreira Falta de novo Em poder do PSO Pelo meio O Renan limpou Para bater Subiu de marco Subiu demais Vai cá mano Não tem pressa O HSLD Aí daí chuta rasteiro Marcação aperta Aí tocou de volta Para ninguém Melhor para o PSO Que era E perde a jogada Na sequência Fica o pé de ganho Olha lá Trouxe pelo meio Vem o Heitor Marcação apertou Chegou Cala a cara O goleiro com o pé Salvou Lateral Lateral Vem na cobrança Primeira trave Bola voltou para ele Vai tentar fazer a graça É abusado Ali o desvio Tira a marcação Bota ali no comando Aí calma De longe em cima Vem de novo O HSLD Aí troca passes Gasta o tempo A equipe do HSLD Autochute Pro gol Espalma Rapazinha defesa Tentou pelo meio Teve desvio Olha o Renan Faz a finta em cima do Heitor Tentou pelo meio Vem o João Vem o João Para cima o João Bateu no cantinho O goleiro espalma Descantei Descantei Cobrado Toque de cabeça Pegou no peito Do jogador Aí em jogo Está valendo tudo isso aí Outro levantamento Desviado A bola calma Tira Vai B Vem brigar por essa bola Ainda B Ficou no chão B Chamou o bombeiro O B acabou se chocando ali E levou a pior Jogo parado Jogo parado Jogo parado A outra é 4 minutos de acréscimo Falou ali a árbitra do jogo Tem alimentar o B ali agora O B vai ter que sair Vamos lá para a cobrança Bola na área, pediram pênalti Parou, reversão É a reta final do jogo Já estamos nos acréscimos 8x3 é o placar Aitor vai bater de longe para fora Lembrando que a live é única A gente vai acompanhar o último jogo Da categoria sub-17 Já já para você aqui Viu que fecha a parte da manhã A rodada do campeonato pernambucano De futebol 7 Bola sobrou de novo O Beiro tocou de lado, olha a chance do outro Despalmou o goleiro, voltou Vai dar para o Renan Aquele tento lançamento Deu de graça Rebalançou Chegou o toque Volta de novo Está em jogo Está em jogo Troca passes O HSLD Olha o giro bonito Descanteio Calma, cada bola que ele corta Ele dá um grito Olha lá, sozinho Perdeu Perdeu sozinho o gol Parou o jogo Jogo parado Aí o HS trocando passes Tocada na frente Vem o B buscar aqui atrás O B que fez uma grande partida Dois golaços Calma, gigante na defensiva do HSLD 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 agora que é o final do jogo Vai trocando passes Lançamento na frente Acabou Final de jogo Oito para a equipe do HSLD Três para a equipe do PSSoccer Fim de papo Pelo campeonato pernambucano Sub-17 Daqui a pouquinho a gente vai ter aí O último jogo de hoje Também pela categoria sub-17 Também pela categoria sub-17 15 minutos Quer dizer, moleque sub-17 Ei, eu não quero mais Não quero mais inflictarem Etapa Sou-23 Aqui O oats Al骞 Pegou Os havelo Zaque Tepas É Boa É Boa Quem O Ti Obrigado. O senhor quer água, meu repórter. É... Novo Milênio e... Juventus. O que está trazendo para ela ali? O senhor disse. A gente tem dois jogos lá em duas irmãs. Mais uma panelada só. Juventus e Novo Milênio. O que é isso? Agora... Categoria Sub-17 e Novo Milênio. Aqui... Aqui é a equipe do Juventus. Vamos mudar os emblemas do jogo, né? Para, Laércio. Depois entra nesse aquecimento. Depois não vem na roupa. É... 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 Á... Agora que o Novo Milênio vai jogar, pessoal. É... Novo Milênio e Juventus. É o último jogo de hoje. Pela categoria sub-17 É a Federação Pernambucana de Futebol 7 Desportos aqui realizando O Campeonato Pernambucano de Futebol 7 Agora é mais um jogo na categoria sub-17 Novo Milênio e Juventus Juventus e Novo Milênio Professor Geraldino, que horas são? Que horas? 11h25 Aí vem ele Para a festa do Futebol 7 A equipe do Juventus à nossa direita A equipe do Novo Milênio à nossa esquerda A equipe do Juventus à nossa esquerda A equipe do Juventus à nossa direita O cliente gibt no Campeonato Pernambucano de Futebol 8 Amém. Música Show de bola! Agora o Novo Milênio vai cumprimentar os atletas aqui do Juventus. O Fair Play. Todo mundo desejando aí um bom jogo para todo mundo. Que vença o melhor dentro de campo, que ninguém se machuque. Agora o Juventus vai cumprimentar a arbitragem do jogo. Os capitães já vão ficar na sequência para decidir o lado e quem fica com a bola. Os capitães aí, por favor. Caralho, pessoal. As candeleiras. As candeleiras. Até o Rio! É bom, parceiro. Quem é o capitão aí do Novo Milênio? O que você conhece? A gente tem um jogo com os dois. Quero que você joguem bola e esqueça da gente. Certo? beleza, tem preferência de lado quer começar com a bola quer fazer sorteio eu tenho preto e tenho vermelho aqui preto e vermelho preto, a gente começa com a bola beleza, aí subiu quem decide quem fica com a bola, quem fica com o lado aqui o novo milênio, fazendo aquecimento a Juventus também está aqui pronta e a bola vai rolar a bola vai rolar vamos aqui posicionar a nossa sombrinha por causa do sol rapidinho agora sim vamos desculpa vocês aí que a gente estava armando aqui a sombrinha para proteger do sol temperatura muito alta aí a nossa câmera não aguenta galera do novo milênio ali reunida pessoal da Juventus também e a bola vai rolar e aí e aí e aí Últimos detalhes Sendo vistos para o início do jogo Juventus e Novo Milênio Campeonato Pernambucano De Futebol 7 Categoria Sub-17 Último jogo da manhã de hoje Pessoal, o banco vai lá Jogador Vai, apita a árbitra a Micheline Pessoal, está faltando um Vamos lá, professor Goleiro, cadê a tua candeleira? Goleiro, cadê a tua candeleira? Goleiro, vai rolar Rádio, rádio Começa o jogo Olha, em jogo começa Novo Milênio e Juventus Juventus e Novo Milênio Em nome da Federação Pernambucana de Futebol 7 Desportos É mais um jogo do Campeonato Pernambucano Categoria Sub-17 Campeonato Pernambucano de Futebol 7 Vamos para todas as emoções de Novo Milênio e Juventus Enquanto 0x0 Começou no primeiro tempo Vem lá na dividida Lateral Boa Tem a dividida Levou vantagem a Juventus Balançada no comando Desvio, vai chegar por trás Olha lá, vai pintar o primeiro Escanteio Escanteio Aí A mão Na área Reversão Bola para o Novo Milênio Bola lançada na frente A bola passou direto Direto para fora Tenta fazer a ligação direto Juventus Outro corte Aí o Bruno Para mim falta Mandou seguir a arbitragem Segue, bola vem Dividida Lateral Cobrou mais atrás Volta Reversão 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 Outra reversão Chegou Mais um corte Mais um corte Bola para o Novo Milênio Olha lá Dentro da área Furou Está viva essa bola Vai pintar o chute Ninguém acerta Olha lá o contra-ataque Quem sabe tentou Deu tapa na frente Escanteio 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 Dentro da área Essa bola passou Toque para fora Aí está jogando o Novo Milênio Tenta lá pelo lado esquerdo A deixadinha acabou dando certo A bola travada O goleiro faz a defesa Olha a bobeira do goleiro Vai pintar o gol do Novo Milênio Sorte agora Revolta Vai bater o Rony Chega a marcação É lateral para Juventus Reversão O atleta no foot set Ele tem que estar com os dois pés Virados para a frente E o tronco Ele pode virar para qualquer lado Agora os pés Tem que ser na frente Olha o gol Que lindo Que lindo É do Novo Milênio Para abrir o placar Um para o Novo Milênio Zero para a equipe Da Juventus Primeira chegada ali E o Novo Milênio Aproveitou para abrir o placar Para zero Aí o goleirão do Juventus Sai trabalhando pelo meio Roubou na boa Chute de longe Para fora Aqui é Juventus tentando Perdeu a posse de bola Só lateral E abriu a chuteira lá do atleta Olha o jogo Abriu literalmente o chapato O tênis No caso O tênis só sai Olha o atleto aqui pelo meio O Juventus tenta sair Vem Ganhou na dividida Nossa O pé em cima da bola Faz um giro Pode tentar no corredor Corte feito Tenta Sai o Novo Milênio Corte feito Eu toquei nele Foi mal Lateral Cobrado Outro corte Essa bola está viva Demorou demais O atleta da Juventus Ainda levou sorte Prende a bola Ele tentou A marcação Perdeu Essa bola Bateu Que lindo Que lindo Que lindo A bobeada Na saída de jogo Um tapa no cantinho Sem chances Para o goleiro É o segundo Do Novo Milênio Dois para o Novo Milênio Zero para o Juventus Uma bobeada Ali incrível 2x0 Novo Milênio Tenta aproveitar O bom momento no jogo Olha lá Tem dois Que lindo Que lindo É o terceiro É o terceiro Do Novo Milênio Tá fácil Três para o Novo Milênio Zero para a Juventus Tinha ninguém Marcando Novo Milênio Pressiona Como eu falei Tá tentando Aproveitar O bom momento No jogo Volta De novo Olha lá Tá livre Pra fazer o quarto Limpo Travado Lateral Lateral A bola dentro da área O corte feito Vai pegar o rebote A equipe do Novo Milênio Vai trocando o passe Falta para o Juventus 3x0 Novo Milênio Olha a batida Direto para fora Só arremesso de meta Chute direto O goleiro faz a defesa Vem saindo a Juventus Vê se a Juventus Se anima no jogo Como Perdeu Fez a finta Vai pintar o Arthur Arremesso de meta Arremesso de meta Reversão Lateral para a Juventus Agora para o Novo Milênio Falta Outra falta Para o Novo Milênio Novo Milênio agora Buscando o quarto gol Autorizado a cobrança O goleiro soltou Que isso Vai pintar Na trave Voltou Perdeu Perdeu Novo Milênio O quarto gol Olha Está fácil Para o Novo Milênio Se o Novo Milênio Caprichar Mata o jogo No primeiro tempo Bola esticada Volta A Juventus Consegue nem chegar No ataque direito Não está Compacta Não está conseguindo Trabalhar A bola A Juventus Vamos ver Essa troca de passe Lá atrás Ela perdeu A bola Voltou No comando Limpou Para bater Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo É mais um Do Novo Milênio É o quarto gol Do Novo Milênio Quatro para o Novo Milênio Zero Para a Juventus Acuada E sem saber o que fazer Quase o quinto Se estivéssemos Numa luta De boxe A Juventus Estaria nas cordas E o Novo Milênio Batendo Quatro a zero Aí volta de novo Tentou Outro corte Essa bola volta No comando Briga Mandou Seguir o juiz E a juíza Também Não viu Segue o jogo Vem o Novo Milênio Está caído O atleta Do Novo Milênio Assentindo lá Levantou E a posse de bola Será devolvida A equipe Do Novo Milênio Não perdeu a bola Olha lá o gol Bateu Que lindo Que lindo É o gol É o gol da Juventus Roubaram a bola Do Dan Camisa 9 Bateu entre as pernas Do goleiro É o primeiro Da Juve 4 4 para o Novo Milênio 1 para a Juventus 4 a 1 E é só o primeiro tempo Vem Olha o toque por cima Vai para a dividida Falta 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 para a equipe Do Novo Milênio Autorizada A cobrança Bola batida De longe Rebatida E aí sai na lateral Vai o pata Pega essa Sai 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 Penalte Penalidade De máxima Para a equipe Da Juventus Dentro da área A ripada Foi ali No Camisa 9 Os árbitros Marcaram E a Juventus Agora tem a chance De diminuir Juventus Acordando no jogo Vamos para a cobrança Autorizada Partiu para a bola Bateu Que lindo Que lindo Que lindo É da Juventus Para diminuir 4 para o Novo Milênio É 2 Para a Juventus A Juventus Diminui Atra 2 Sai 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 A Juventus Se anima Vem de novo Outro amarelo Outro amarelo E a falta Para a Juventus A Juventus Acordou no jogo O Ventes Querendo o terceiro gol Autorizada A cobrança Para fora E continua Com menos um Tem 5 Rota no brinco Perde e ganha Ali a disputa Sobra para o goleiro A Juventus A Juventus Se animou no jogo Fez 2 gols Muito rápido Lá por cima Sentou o toque Na raça A Juventus Está indo Trabalhando Ali pelo meio Corte feito Tempo solicitado Para o jogo A equipe Do novo milênio Primeiro tempo 4 a 2 Novo milênio Novo milênio Botou 4 a 0 E a Juventus Diminuiu O joventus Onde O que O joventus A Juventus O que O que Holia Het Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Tá faltando o novo milênio voltar Agora tão voltando Batida pra ninguém Olha o toque por cima aqui, lindo Olha a chance de mais um gol, toque voltando Olha Luiz, entrou do segundo gol, escorregou Lateral, novo milênio Lateral cobrado na área, o goleiro saiu, pegou Vai tentar ligar o contra-ataque Ficou no limite da área, o goleiro E agora é do novo milênio, lateral Vai jogando o novo milênio A Juventus recupera a posse de bola Outro lateral Olha a bola curta, rodou Que lindo Só bola disse o juiz Olha o corte, vem de novo a Juventus Bola curta Ganhou na dividida Tá valendo Olha pro novo milênio Aí o Luiz Com a bola dominada Ganhou na dividida Fez a finta Caiu, nada Falta E vai pintar cartão amarelo Seve Foi mal Foi mal, pirra Vamos lá, até lá A pessoa tem que substituir ele aqui Tem que sair Começou Dois minutos fora ele Falta pro novo milênio Vamos lá, jogador Vamos, entra ligeiro Vamos ligeiro Entra aí, entra Afasta Bola direto na área E o goleiro soca pra fora Lateral Lateral cobrada Bola dominada O corte Arremesso de meta Bola pro Pra Juventus Novo tenta pelo meio Antecipação Ai, jogando a Juventus Ai, jogando a Juventus Reversão Aí o novo milênio trabalha Tentou chute Direto pro Chute pra fora Ai, a Juventus O chute Lateral Falta de novo Outro corte A bola volta Saiu Bola pra Juventus Sobra da Juventus Aqui atrás A bola batida em cima Olha lá Passa direto Direto pra fora Saiu Fora da área Falta do goleiro Mão fora da área Olha a chance Do novo milênio Pra fazer o quinto Aí o Dan Vai pra cobrança Vai na bola o Dan 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 na bola Autorizado Bateu Que lindo Que lindo Que lindo Dan Pra fazer o quinto Do novo milênio Cinco para o novo milênio Dois para a Juventus Tempo solicitado Pela Juventus Tempo solicitado A Juventus Para o jogo Cinco a dois É o campeonato pernambucano De futebol 7 Último jogo Da manhã de hoje Na categoria Sub-17 Já tivemos O Sub-11 Já tivemos O Sub-15 Já tivemos A goleada No Sub-17 Do HS Aldeia Pra cima Do PSO Que agora O último jogo Do Sub-17 Por enquanto O 5x2 No primeiro tempo Vai vencendo O novo milênio Vai dar a saída A equipe da Juventus Cinco a dois Cantei Reversão Lançada A cobertura Ali Chute cruzado O goleiro salvou Com o Pelo Rebote De novo De novo Com a mão fora Da área Outra falta Do goleiro Outra chance Pra equipe Do novo milênio Aumentar Vamos ver Quem vai na bola Autorizada Autorizada A cobrança Partiu Bateu Pegou O goleiro No susto No rebote Faz a defesa E começa a juventus E começa a juventus E aí E aí E aí Você não está vindo com o céu não Levou Levou vantagem Milênio 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 Dois Para Juventus Fim do primeiro tempo Milênio Uma boa vantagem Nessa primeira etapa Vamos ver o segundo tempo Milênio Tava dando bola de gás Tava dando bola de gás Tava com medo de crescer Vamos cá A porra Vocês já seguem A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Falta vai ser cobrada E pegou muito embaixo Subiu demais Tiro de meta Aí a Juventus Vai tentando ir para o jogo De cabeça vai ficar limpa para o goleiro Ligação direta Essa bola passou O goleiro sai de soco para salvar Tem mais novo milênio Vinha Aí trabalhou o Luiz Deixou o marcador para trás Trouxe pelo meio Vai bater para o gol O goleiro soltou Que perigo Sai jogando o novo milênio Levou vantagem ali O árbitro marcou E vai ter amarelo Vai ter amarelo Vai ter que ficar dois minutos fora 9-9 9-9 Ele está marcando a foto Lá de errado Lá Duas duas dele Ele botou duas para a gente Agora Vamos marcar O chute foi errado para fora Falta Falta Pegou o puxão do camisa 8 Falta para o novo milênio Falta para o novo milênio Falta perigosa Já pode pintar o terceiro O sexto da equipe do novo milênio Desviando a barreira Desviando o seu companheiro Que ia passando Arremesso de meta Vai em jogo Olha o chute lá Falta no bate-rebate Limpou de novo a Juventus Vai chegando Tentou Bola batida em cima Olha Choque cabeça com cabeça Choque cabeça com cabeça Entra aí Michelle E o jogo foi imediatamente parado Os atletas Acabaram batendo cabeça com cabeça Acabaram batendo cabeça com cabeça Olha a trata do novo milênio A trata do novo milênio Ainda está sentindo ali A trata do novo milênio Olha em jogo Bola batida na frente, toque de mão Bola batida Aí limpou bonito o novo milênio É o segundo tempo Aberta, corte no meio do caminho Sol forte aqui Em aldeia Aperal É o segundo tempo 5x2 Valeu, Embrasa Ei, Josias Josias, Josias, Josias Ainda estava no ataque no novo milênio Acaba levando vantagem a Juventus Deixa a Adinha, volta de novo Aí fica limpa pro goleiro da Juventus Bola no ataque Que tentou o domínio, não deu Vai dando Pelo meio Acelera Tentou o passe e foi nas ponte Tá querendo jogar não, velho Tá querendo jogar não, é, Vitor? Tá querendo jogar não, velho E aí, papata Vem, vem, vem 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 Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem A bola mal passada Volta de novo Em poder no novo milênio Mas se perde a lateral Jogo fica morno no segundo tempo Novo milênio fez uma vantagem expressiva Vai pintar cartão amarelo lá Pro atleta do novo milênio Sem caneleira 5x2 E aí, meio que vai administrando, né, o novo milênio A Juventus não consegue Uma boa jogada pra chegar ao terceiro gol Vamos ver essa escapada agora O chute cruzado pra fora E aí, tentou por cima Olha lá Tá fora Aí começa a Juventus Pega, pega Pega Boa, Rony Reversão Porra, os caras não saem de trás Chininho, Colás Oh Eu tava no chão Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Sai, vai Sai, vai Sai, sai Sai, vai Sai, vai Vacação Tá lá, tá lá Vacação Nossa Boa Boa Tentou a tabela esticada Essa bola na linha de fundo Cruzamento A zaga chegou cortando Ela de primeira Salvou o goleiro Furou Pra fora Quase o sexto gol da equipe do novo milênio Olha aqui de mão Olha a professora Professora Nem a quinta não, professora Professora Nem a quinta não Ele tá invertendo um ponto Eu falei pra senhora Eu falei pra senhora Aquela hora Que ele tá invertendo um ponto Pra gente Passando É a falta A falta da gente Agora, professora Olha a lançada direto O goleiro faz a defesa Ele não inverteu a esfalta Ele não inverteu na placa Aí agora pegou na tela Professor Professor Tá bom, tá? Lateral Aí volta o novo menino A bola acaba escapando Aí trabalha a Juventus Chute de longe Na mão do goleiro Cadê? Tocou pelo meio Vem na marcação Aperta a Juventus Tem falta Falta da Juventus Olha, tá pro novo milênio Agora era a quinta deles Agora, pô Agora era a quinta deles Ele tá com a quinta Agora, pô Tá bom, é Tá bom Mas nem tá bom não O errado é o errado E o certo é o certo, velho Vamos ver agora O Dan vai pra falta Três na barreira Ele tá autorizado Bateu Pegou na barreira Evita Não Lateral Entrou o toque na área Olha lá Vai fazer o gol Que lindo Que lindo É mais um É do novo milênio Pra fazer o sexto Seis Para o novo milênio Zero Para Dois Para a Juventus Seis a dois Outro chute A Juventus tem um homem a menos Dois Quatro Cinco A Juventus tem um homem a menos em campo Vem Olha lá Tentou o chapéu Rony bateu Marcos Pra sorte da Juventus Segue seis a dois Outra bola batida Pra Pra fora É arremesso de meta Pra Juventus Juventus não consegue Criar uma jogada De ataque Impressionante No segundo tempo A rapaziada Tá sentindo calor Eu acho Tá mais inteira no jogo A equipe do novo milênio Fisicamente falando Roubou outra bola Toque de primeira Carou Balançou Pra lá Pra cá Puxou Deu um tapa no corredor Chute cruzado Perdeu o gol Perdeu o sétimo gol Lateral Tá aqui por cima Tentou evitar Outro lateral Corrão Corrão Vamos lá pro churralte Churralte pra Juventus A chance pra diminuir Todo mundo atrás Da linha oposta Do churralte Quando a árbitra A pintar Tá valendo Mexe na bola Olha lá Vai pintar o gol Brazapas A defesa Fechou O ângulo Bem Olha o toque De cabeça No meio Vai tentar Mas a defesa Brazap 6x2 Olha lá Dominou Que lindo Que lindo Que lindo É do novo Milênio Mais um É Quem não faz Leva Perdeu lá O churralte A Juventus E o novo Milênio Foi lá E fez mais um 7x2 Vamos ver lá Autorizada a cobrança Pega na barreira De novo Por elevação Passa Ninguém Marcando Olha pra aí Tá cansada a Juventus Galera da Juventus Tá cansada já A Juventus Tanto faz O juiz Acabar o jogo Agora ou não Tá cansada A equipe da Juventus Tá sentindo o jogo O povo Milênio Tá mais inteiro Saiu Segue o jogo Disse o juiz 7x2 Olha lá Puxou bonito Tentou Passa Vai pintar Mais um Dominou Que lindo Que lindo Que lindo É o oitavo Do novo Milênio Tá fácil demais No segundo tempo Oito para o novo Milênio Dois para a Juventus Oito a dois Vai tomar no cu Arrombado A bola já estava fora A bola já estava fora Ele chutou Matou na fecha do branco É o novo Milênio De novo O goleiro faz o corte O goleiro agora Deu uma de jogador Lateral Oito a dois Vai fazendo saldo O novo Milênio Olha a bola curta Salve o goleiro Escanteio Escanteio O novo Milênio Quer mais Olha a cabeçada Dominou Na trave Tá valendo tudo Ali Esperar para a Juventus Corte e volta Bate e rebate Deu 20 já professor Obrigado Reta final do jogo 22 minutos Três minutos Três minutos para acabar Com a dois Grande vitória até aqui Da equipe do novo Milênio Trabalhando ali O giro bonito Que lindo Outra finta Saiu da falta Vai sair o goleiro Que lindo Que lindo Que lindo Que pintura Jogada trabalhada É mais um Para a equipe Do novo Milênio Nove para o novo Milênio Dois para a Juventus Um verdadeiro passeio Aí trabalha a Juventus Lateral É o novo Milênio Que quer fazer o décimo Juventus Está esperando O final do jogo Está cansado A Juventus Os jogadores Estão cansados Você vê Só tem dois Ali no banco De reservas Na área técnica E o sol Está forte A galera Está desgastada Novo Milênio Fazendo uma grande vitória Grande saldo Hoje Olha o chute Cruzado Outra defesa Ação direta Olha lá Dominou Tentou de chaleira Voltou Está valendo Essa bola Rolada no meio Clareou Devolveu Que lindo Que lindo É o décimo Do novo Milênio Eles não tem limite Eles querem mais 10 para o novo Milênio 2 para a Juventus Segundo tempo Extraordinário Da equipe do novo Milênio Que vem de novo Aí o corte feito Aí o jogo Bola lançada Não tem O goleiro faz o corte Valendo Parou Acabou Final de jogo 10 para a equipe do novo Milênio 2 para a Juventus Muito obrigado meus amigos Obrigado pela audiência 4 grandes jogos Acompanhamos hoje aqui Direto da Arena Aldeia em Camaragibe Pelo Campeonato Pernambucano De Futebol 7 E a equipe do novo Milênio Sagros com a goleada linda Para fazer 10 a 2 E fechar com chave de ouro Valeu demais meus amigos Aquele abraço Valeu demaisis Tchau